Uma coisa que eu sempre pergunto pra todo mundo que vai usar lente de contato Você prefere com uma agulha ou com duas agulhas? Gente, eu queria falar pra vocês que eu... Broxei Eu sou embroxado Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Você tá bem, Julião? Eu tô bem, eu vi que você tirou a lente ali da nossa cama Ah, é papo de visão, né, meu querido? Então pega a visão, galera Episódio de hoje é um episódio muito especial Com um dos nossos patrocinadores E a gente vai falar muito mais do que vocês imaginam Então fica até o final pra saber tudo que vai sair dessa mesa Aquele papo que a gente, nos bastidores, falava Pô, mano, a gente tem que trocar uma ideia com ele Convidar pra chegar ali no programa Conhecer um pouco da rotina do que é estar num pioviço ou convidado do podcast É, e toda vez que a gente chegava lá na Óticas Diniz Já tá aparecendo aqui o QR Code na tela Ele chegava com uma curiosidade bacana pra gente A gente falava, nossa, legal, aí dá pra gente fazer alguma coisa, né? Mano, sempre, sempre O cara tem conhecimento, o cara sabe E não só isso, né? Não se restringe a apenas isso Os segredos mais obscuros, brigadeira Ele vai trazer aqui pra gente hoje Mas fica tranquilo Se você tá chegando aqui agora pelo convidado Já deixa aí seu like, seu comentário Se inscreve também aqui no canal Que pra gente ajuda muito, 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 muito E eu queria aqui, peço pra todo mundo que estiver aqui no estúdio A gente vai anunciar o nosso convidado Vamos bater palma aqui, né? Porque hoje a gente tem quem, Julião? Hoje, do outro lado da mesa Tem o homem, o homem das óticas de Nias É isso aí Isabel, ele Felipe Brigadão Fala, galera Valeu pelo convite Já tem um tempo que eu sigo vocês Busco vocês nas redes sociais Gosto muito do trabalho de vocês E pra mim é um orgulho ter sido convidado pra participar do programa Valeu Um monstro, né? É isso, muito obrigado por ter assistido o programa Podcast Brincadeira Ah, tá Relembrando, falei sempre bem pertinho do microfone Porque aqui o pessoal gosta de escutar bem A gente vai falar sobre visão Mas o pessoal quer escutar muito bem o podcast Se não, a gente podia fazer um podcast sem áudio A nossa diferença Vocês só estão lendo tudo que tá aqui Caralho Motos letrona grandona A, azinho Aí se não conseguir ler o pequeno é porque tá ruim, né? Não tem óculos Boa ideia, eu gostei Na verdade era um teste Tudo isso era um teste Tudo era um teste Então, Felipão Antes da gente entrar no assunto Realmente sobre ótica Sobre tudo Fala um pouquinho pra gente Como surgiu o Felipe Brigadão Antes das óticas Como que era a sua história E como você veio parar nesse mundo aí Vamos lá A história é grande, hein, cara Eu sou nascido e crescido na cidade de Santa Isabel Conheço a cidade de um ponto ao outro Minha família é toda daqui E a minha estrada Trabalhando com pessoas Ela começou com 12 anos de idade, cara Caramba Eu com 12 anos de idade O pessoal que é mais velho na cidade vai lembrar A minha madrinha, ela tinha um comércio Uma papelaria no centro da cidade Ela comerciava o Pedroso Lucas Caraca Que hoje é a Liz Magazine no lugar E eu, antigamente, o guarda-mirim, né Então eu ficava na porta da loja Com 12 anos de idade Após o horário de escola, né Eu abria a loja pra escola E depois voltava pra fechar E eu ficava ali olhando Pra ver se ninguém mexia na loja e tal E aí já começou o contato com o público Aí depois passei pelos mercados da cidade Onde grande parte da juventude passou Trabalhei na Liz Magazine, né Que hoje já tô fazendo até um merchan Então, trabalhei lá E há 14 anos atrás Eu fui mordido pelo bichinho da ótica Que a gente fala, né Caramba, mano Aí comecei a trabalhar em ótica Comecei como auxiliar Passei pelo todo o processo de aprendizagem Fui pra consultoria Porque no ramo ótico é muita coisa técnica, né, cara Então, assim, é um processo que a gente percorre Dentro da ótica Pra ir galgando o espaço, né Conhecimento, entre outras coisas E aí foi passando, cara E ao longo desses 14 anos aí Eu passei pelo atendimento ali de porta, né Que é a panfletagem Passei pelo processo de auxiliar de vendas Fui pras vendas Aí depois fui ganhando conhecimento A parte de montagem Ganhei a oportunidade de ser vendedor responsável Gestor E hoje eu sou um dos diretores da ótica de nisso E vamos indo aí, né Galgando mais espaço, quem sabe, lá na frente Fora os estudos, né Daí fiz o curso de técnico ótico Me formei em administração Fiz um... Ixi, tem caminho longo Pô, mas desde os 12 anos na caminhada Seu filho tem quantos anos? 12 anos Mano, na hora que você falou Eu falei, pô, será que não é na mesma idade do moleque, mano? É, a mesma idade, cara Caramba, que da hora, que da hora E você imaginou que ia chegar nesse bichinho aí Eu quero, nesse intervalo assim Você teve uma passagem no trabalho Igual você falou Muito parecido com a gente que mora aqui em São Isabel, né Querendo ou não Tem muita questão da oportunidade do mercado Em outros comércios da cidade Mas quando a ótica, então Quando esse bichinho da ótica mordeu assim na tua vida Você... Como é que foi, assim, pra você? Alguém que te apresentou Como é que foi? Cara, eu tinha saído do meu antigo emprego E tava buscando no mercado Eu tinha alguns amigos que trabalhavam no ramo já E... Inclusive, na época A minha esposa tava tendo um breve conhecimento Eu tava conhecendo ela Ela trabalhava em uma ótica Da hora E aí a gente... E ela me falava um pouco Sempre gostei muito disso, né Dessa parte de moda Então, pra mim, o óculos já era um acessório, né Óculos de sol, essas coisas Falei, pô, legal Acho que eu me daria bem trabalhando em ótica Aí eu ia trabalhar numa outra empresa aqui na cidade Aí uma das minhas amigas Eu já levando documentação, cara Pra poder... Pronto! Já tava pronto Já tava certo, cara Uma empresa, inclusive, que era em frente à ótica Onde eu trabalhei, primeiramente Caraca Aí fui e... Nesse tempo Ela me chamou Fui lá, conversei Dois dias depois eu tava trabalhando Aí eu falei Pô, caramba, eu tô em ótica, né Meu Entrei Três dias depois Eu tava sonhando com graduação Sonhando com armação Sonhando com tudo Eu falei Meu Deus, será que eu vou conseguir, né, cara Caramba, foi assim É, meu E assim Foi indo, cara E uma coisa foi indo Foi muito por osmose Assim, óbvio Que teve muito estudo Muito conhecimento Muita busca Mas acho que aquilo ali Foi me gerando tanta curiosidade Tanta vontade de aprender A respeito desse ramo Que é tão maravilhoso Que, meu Quanto mais você aprende Mais você vê que tem pra aprender Meu, o negócio não tem fim, tá ligado Então, assim É um negócio muito bom E aí foi indo, cara E é... Na verdade, uma amiga minha Que na época me apresentou Que ela já trabalhava nessa ótica Ela tava saindo da ótica Caramba E precisava colocar outra pessoa no lugar dela Aí ela me chamou E acabou que deu certo Eu agradeço muito ela Nossa, da hora Um abraço, Dani Valeu, Dani É nóis Tem uma piada aí Que o pessoal da cidade faz bastante É que sempre quando abre um comércio novo A gente fala assim Será que vai ser uma farmácia Ou vai ser uma ótica, né? Porque tem bastante aqui em São Isabel Essa questão de ter muitas óticas Muitas concorrências, assim Você acha que atrapalha Ou se você destacar Até ajuda Tem várias, mas tá destacando, né? É verdade São Isabel tem muito isso, né, mano? Igual o Júlio falou É mais vantagem Ou talvez seja ameaça também, né? Cara, eu como estudioso do mercado de trabalho Mercado do comércio Na realidade a concorrência Na minha opinião E de muitos estudiosos Ela gera oportunidade de venda Na realidade Porque assim, igual o Santo Isabel A gente tem muitas pessoas que saem daqui Pra adquirir outros produtos em outras cidades Verdade Se a gente tivesse uma ótica só Ia ficar muito nichado naquele local Então assim É capaz que essas pessoas Que queriam adquirir o óculos Que elas nem passassem nesse lugar Porque não haveria variedade pra elas Então a gente tendo uma concorrência Eu acho que é muito valioso Tanto pro nosso crescimento Como profissional Que a gente precisa Trazer a melhoria Pra se destacar Na frente do seu concorrente Então isso nos obriga A buscar conhecimento E isso é bom Pro nosso ramo Que é muito técnico A gente consegue trazer Muito conhecimento Muita técnica E um produto de qualidade Pros nossos clientes Eu acho que Que é bom Acho que tem espaço pra todo mundo Da hora, da hora, da hora É isso, né, mano? Eu acho que o que você fala É importante Porque é um espaço Que, querendo ou não Cada vez mais As pessoas vão precisar, né? Eu acho que foi um pouco Das primeiros papos Que a gente teve com o Fê, né, Júlio? Quando a gente tava indo lá Tendo os primeiros papos Com a ótica de início Aleatoriamente a gente falava Pô, o quanto que A gente tem uma população Que tende a cada vez mais A usar óculos, né? Então, pô, mano E aí a gente ficou parando pra pensar Pô, verdade Tudo gasta, né? A visão da gente Porque antigamente era aquela questão Do longo alcance Agora tá aqui perto Então E é real mesmo Tipo É uma percepção Que eu que não tô no ramo Acho Mas tem realmente Aumentado muito, assim? Principalmente pro criança e tal Como é que tá Essa relação da galera A precisar de óculos, mano? Então, cara É um negócio que é Bem básico Se você for pensar Porque você tá Há 14 anos, você falou, não é? Há 14 anos Então, nessa diferença Do primeiro ano agora, assim Mais ou menos Existe E a gente Como você falou Existe um aumento muito grande Nas crianças e nos adolescentes Por quê? Tem estudos que já Exemplificam isso daí De uma forma mais detalhada Mas é simples Se você for parar pra pensar Na época mais antiga Na minha época Acredito que Na de vocês Brincava-se muito na rua A gente jogava bola Empinava pipa E o que que acontecia? A gente acabava Direcionando o nosso olhar Pro horizonte A todo momento Verdade Então a gente aprendia A enxergar o longe A gente aprendia A enxergar a distância O perto Caraca, aprender a enxergar Entendeu? A visão da gente Ela desenvolve isso daí E na realidade, cara Hoje em dia Não tem mais isso Então hoje em dia A criançada Ela fica A distância maior Que ela usa dentro da casa dela Geralmente é de 2 a 3 metros Porque ou é o computador Ou é o celular Ou é a televisão Então ela não desenvolve A visão dela do longe E isso acaba gerando o quê? Um aumento de miopia Na população Então assim A miopia hoje É a necessidade pra longe Ao contrário de que todo mundo acha Fala Pô, ele é miopia Nossa, então o grau dele é alto Não Na realidade Miopia é a ametropia A dificuldade De enxergar o longe Então daqui pra frente A tendência É que aumente muito mais A população de miopia Por quê? Justamente por não desenvolver A visão do longe Caraca, mano É o mesmo caso De criança Que é extrábica Por exemplo Que tem um desvio na visão Por que aquele olho desvia? Porque em um determinado ponto Do crescimento dela Aquele olho Ele começou a não se desenvolver Então um dos dois olhos Começa a tomar a frente Daquele olho Então ele não trabalha Ele não aprende a funcionar Caraca Por isso que um dos tratamentos É o tampão Então a criança coloca o tampão No olho bom Pra fazer o ruim funcionar Ao contrário do que o pessoal pensa Caraca, é o tampão no bom? É o bom Eu não sabia não, mano Força esse olho aí Que legal Exato Pra fazer aquele olho funcionar Caraca Então assim São questões que Infelizmente Pras pessoas Infelizmente Pro homótico Não tem jeito Vai acabar ao longo do tempo Aumentando Essa necessidade Loucura, loucura Eu lembro que A minha irmã Ela é Hoje ela ainda tem um grau Bem alto assim Mas quando ela era criança Eu que incentivei meus pais A levar ela numa ótica Porque eu falava Que da hora Não enxerga nada Essa criança aí é cega Pelo amor de Deus Ninguém tá percebendo Que ela é cega Ela vai lá na cozinha Pega uma cadeira Põe em frente da TV E assiste assim Na frente da TV Caraca Não tá normal não Mas ela já nasceu assim? É, o olho dela bem claro Azul bem claro Então não sei também Se existe essa Tem a ver? Tem a ver, né? Na verdade O olho claro Ele não traz A dioptria Que a gente fala Que é o grau, né? Por quê? Porque o O que vai te gerar Essa dificuldade Essa necessidade do grau É o formato Do seu globo ocular Não a cor A cor Ela é uma Vamos dizer assim Ela é uma quantidade menor De melanina ocular Por isso que ela é clara Então assim Do mesmo jeito Que a pele negra Tem mais Resistência ao sol Do que a pele branca O olho também Então ela influencia Na sensibilidade da visão Caraca Na sensibilidade da visão Eu Daí ela era pequenininha Ficava na frente Da TV Eu lembro assim De Quando ela começou A usar óculos Ela precisou usar o tampão Acho que um era tipo Oito graus O outro era cinco Aí Isso é louco É então Ela era pequenininha Com óculos Tinha uns óculos Bem fundão Que a gente até zoava ela Tadinha Desculpa aí Paula Mas a gente zoava ela Tinha uns óculos Que parecia muito o Harry Potter Tem uns álbuns dela Por isso que ela gosta do Harry Potter Então tá certo Tá explicado Cara eu já fiz óculos pra sua irmã No começo Quando eu trabalhava Na cidade aqui Antes de eu sair Trabalhar fora né Que eu fiz uma caminhada fora Também na robótica Eu já fiz óculos pra ela Ela tinha muito Uma gaveta Cheia de óculos antigos Caraca Tantas vezes que ela trocava né É verdade A Paula sempre teve óculos Sempre Lembrando aqui Na recordação Eu não Eu nunca tive óculos Mas no caso dela O tampão Não era Devido ao estrabismo Era mais Porque um era muito alto Assim o grau E esse fato É meio calibrar Por isso Será ou não Mais ou menos Porque assim Você força ele a funcionar né Então o seu organismo Ele se adapta a tudo Então assim Quando você Não força ele Pra ele tá tudo bem Como qualquer outra pessoa Então assim Nesse caso É tampo bom Pro outro Forçar a funcionar Porque a gente precisa enxergar Seu cérebro entende Você precisa enxergar Sim Então o que ele vai fazer Ele vai procurar outros caminhos É a mesma forma Quando a pessoa perde a visão Automaticamente Aumenta a audição Entre outras coisas Porque vai direcionar Pra outros meios Entendi Entendi Caraca É engraçado Porque antes Você tava comentando ali Que o lance da melanina ocular É por isso que deficiente visual Assim Não é por isso apenas Mas será que tem alguma relação O olho bem branco Claro branco Não tem nada a ver O problema Cara em alguns casos Isso acontece por quê? Porque aquela parte Ela desconecta do corpo Caraca Então ela não vascula mais Então Por conta disso Ela acaba gerando Algum tipo É como se tivesse morto Que imaginei Como se tivesse morto Entendeu? Em algumas situações Então nem toda situação Gera isso Entendeu? Mas em algumas situações Perde a coloração Porque ela perde a vascularização Não chega O corpo Coloca aquilo ali Como se não existisse mais Entendeu? Caraca Ignora completamente E acabou Perdeu a função Que ele tem ali Loucura Você tava falando Antes né Sobre miopia Que miopia Deficiência de enxergar longe Sim Vamos falar um pouquinho As diferenças De tudo que tem Pro pessoal entender Que até hoje Eu não decorei Sempre fala Explica E alguém esquece Você tem o que Luan? Eu não sei Eu tenho um óculos E é isso E é meio grau aqui Que tem que refazer Cara De uma forma bem simples Assim Pra entender Existem quatro tipos De ametropia A gente chama Essa dificuldade De ametropia Por que? Ele vem de ser ametropia Ou seja De forma irregular Então o seu olho Ele tem uma forma irregular Então por isso Que ele é chamado De ametropia Tá Então vamos lá Existe a miopia A hipermetropia A presbiopia Nossa Essa eu nunca tinha escutado E o astigmatismo A presbiopia Vai Já que já tocou nesse assunto A presbiopia Ela geralmente Ela vem após os 40 anos Ah Por que que ela vem Após os 40 anos Porque ela é Um fato de Enfraquecimento muscular Então assim Igual na câmera Fotográfica Por exemplo Você tem o zoom dela Dessa mesma forma A nossa visão também tem Mas é através De musculatura Então conforme a gente Vai ficando velho O nosso corpo Perde a força Na musculatura Do corpo E da visão Então ela não vai Conseguindo chegar Mais esse zoom Então é necessário De uma lente positiva Pra A aproximar Pra ampliar Isso daí Mano Que loucura Que loucura Essa é a presbiopia Que seria o caso do pet Tá Aí Por isso que Muito velhinho Muita velhinha Deixou Exato Eu vou enxergar Só que assim O engraçado é que Isso é gerado Pela musculatura Então se ela pega Aquele óculos Que é só pra perto A necessidade dela É só pra perto Se ela colocar E olhar pra longe Fica muito ruim Ela não enxerga Por isso que Geralmente A gente vê esse Senhorzinho e senhora Usando o óculos aqui Por quê? Porque ele vai enxergar Aqui pra perto E aqui pra longe Caramba Entendeu? Hoje em dia existem lentes Que sanam isso daí Que você consegue fazer A lente que a gente chama De multifocal Que ela tem todas as visões Dentro de uma lente só Mas se for um óculos Só pra presbio pia Só pra perto Ela vai ter que fazer isso Porque senão Ela vai enxergar Tudo borrado pra longe Mano É aquelas lentes Que tem aquela Meia lua embaixo? Não Essa daí é o bifocal Ah tá Essa é uma lente De tecnologia Um pouco mais antiga Hoje em dia Se usa essa lente Tem ainda modelo Que pega Só que é muito difícil É porque eu Sempre ficava imaginando Eu não sou uma pessoa Que usa Mas eu falo Pô Tem uma paradinha embaixo Eu sei que é pra perto Então naturalmente Você vai olhar pra baixo Assim Só que Não é esquisito Tá ligado Metade do olho aqui É confortável Será a galera que usa Vocês acham isso Bom tipo Na moral Por isso que agora Tem lente que é uma coisa só Tipo ela funciona Sério? Caralho É que na realidade O que que acontece O bifocal Ela foi a primeira criação Pra que aquelas pessoas Que tem dificuldade Pra longe E pra perto Pusessem usar isso daí No mesmo óculos Não precisasse ficar Colocando na ponta do nariz Então isso daí É uma tecnologia mais antiga Hoje se usa muito Isso daí No caso por exemplo Você pega um senhor De muita idade Que já tá adaptado Com isso daí É mais difícil De você adaptar ela A uma outra Outro tipo de lente Entendi Então a gente acaba mantendo Inclusive é muito difícil De achar no mercado Pra nós Empresa comprar Hoje em dia Quase não se fabrica Mais essa lente Caraca Já a lente multifocal Que é a que veio De uns tempos pra cá Pra substituir essa Por que multifocal? Porque dentro dela Não tem só O longe e o perto Que seria o bifocal O multifocal Ele te dá multicampos Ela te dá Desde o longe Que a gente fala Que é de 5 metros pra frente Até 35 centímetros Que é a necessidade Do perto Que é o cálculo Que o médico faz Então ela vai abranger Todas essas Por isso que ela não tem marcação Ela tem um Como se fosse um degradê Na graduação dela Até chegar no grau de perto Mas é um degradê Meio que suave No sentido de não parecer Igual a outra Que era a meia lua Grotesca Ela não tem marcação Caraca Se você estivesse olhando Pra minha lente Não dá pra saber Esteticamente seria Eu não tenho a necessidade Da presbio pi ainda Mas tá chegando Logo logo Mas o que que acontece Essa questão Da estética É igual Que da hora Eu não sabia É só quem usa que sabe Que brisa Que da hora Da hora A tecnologia Tá ligado Tá ali No meio Mano Da hora Achei foda E miopia E hipermetropia O Ashing Matins Depois a gente também Termina Mas é diferente Quando a gente dá Treinamento De parte ótica O pessoal que tá entrando Inicialmente A gente explica Dessa forma A miopia É a necessidade Pra longe E a hipermetropia É a necessidade Pra perto Eu tenho hipermetropia Tá Então assim No meu caso A necessidade É maior Pra perto Porém Eu consigo usar ele O dia inteiro Legal Porque não me atrapalha Então eu sou hipermetropia Ela é caracterizada Por uma lente positiva O miopia Ele tem a dificuldade Pra longe E uma característica Muito engraçada Do miopia É que pra perto Eles enxergam Melhor do que se Não tivesse a hipermetropia Entendeu Que loucura O miopia Ele coloca aqui Ele enxerga detalhes 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 É legal que a gente consegue Até ver características De pessoas através disso Sério? Se você pega um cara Que é miopia Por exemplo Ele tende a ser Muito detalhista Muito detalhista Muito detalhista Então qualquer coisinha Pra ele Pode ser Goalheiro Exato Exato Se você for parar Pra pensar Pessoas que são miopes Elas trabalham Geralmente com coisas Que são detalhadas Não é uma via de regra Mas assim É algo que Que tende a levar A pessoa ao longo Da vida dela A desenvolver isso É aquele nem todo miope Mas sempre o miope Sempre o miope Exato E o hipermetropia Aquele cara Igual eu Que sem o óculos Pra perto Nossa horrível Não consigo quase Enxergar o celular Sem o óculos Mas consigo usar pra longe Aí entra a questão Do astigmatismo E aí Que é a luz Do farol Exatamente Cara Exatamente Então assim O astigmatismo Ele tá Atrelado a todos esses Por exemplo Se você é um cara Miope Do olho direito Você não pode ter Hipermetropia No olho direito Ou você tem miopia Ou você tem hipermetropia Ou a musculatura E tal Exato Muda Porque é o tamanho Do globo ocular Que influencia Não tem como você ter Um globo maior E um globo menor Ao mesmo tempo Da hora Já o astigmatismo Não Diogo Defante Hoje não tem mais Mas ele já teve É No mesmo olho Tem óculos degrau Óculos degrau Nossa Aí me pegou Então Já o astigmatismo Não Cara O astigmatismo Você consegue Ter a hipermetropia Ou a miopia E ter o astigmatismo Do mesmo olho Por que? Porque o astigmatismo Ele é uma deformação Na sua córnea Que é a camadinha Aqui da frente do olho Que é responsável Por receber a luz Então por isso Se ela tem uma deformação A luz ela entra Deformada Então você enxerga Deformada Por isso que quando você Quebra uma lente Sabe os caras da internet Que quebram a lente Pra poder tirar Um asfalto muito louco É a mesma lógica do olho Exato Pode crer Exato Muda a curvatura Então o que que acontece A luz ela não entra E reflete no mesmo lugar Ela reflete em lugares diferentes Então além de você enxergar Distorcido Embaçado As vezes o 6 Você confunde com o 8 Confunde com o 0 Então assim Além disso Nossa Eu tenho Mano eu tô começando A ficar preocupado aqui galera Geralmente ela faz o que? Vamos refazer o óculos Ela te dá uma sensibilidade A luz muito maior Sim Por que? Porque tá refletindo Em vários lugares No seu globo ocular Você tá enxergando 8 de 0 Eu acho que Se for pra mais É bom né Se for falar de dinheiro Não é menos Sempre eu vou dar saldo Insuficiente Mas eu tinha aqui 80 reais 0, 0, 0 Que tristeza Bendito astigmatismo Bendito astigmatismo E o nome é astigmatismo Porque a luz chega mastigada Nunca tinha parado Pra esse lado Pra pensar Astigmatismo Tem nada a ver né Acho que tem mano Agora eu nunca mais vou esquecer A diferença do astigmatismo Mastigmatismo Próxima vez que eu for Dar um treinamento Eu vou citar isso Mas eu fiquei preocupado Com astigmatismo Só pra fechar a história Por conta do carro Porque quando eu venho Dirigindo à noite Aí eu não sei Se é o meu olho Ou é o vidro do carro Aí ele já balançou a cabeça É a lente do vidro Mano faz um X violento Pai E o laserzão Parece o Chico Lopes Tá ligado Mano Vindo pra tudo quanto é lado Será que é um sinal Cara Isso daí é uma característica De astigmatismo Por quê Enxerga em X Porque a diferença Que o pessoal Eu e o Elon Musk Boa Ótimo Então O astigmatismo Na realidade Na verdade Voltando ao assunto É a pessoa que Elas acham que A densidade de luz Maior é durante o dia Na realidade O ataque da luminosidade Maior é a noite Então é onde A pessoa que é astigmata Sente mais Então por isso que Na hora que começa A anoitecer ali Às 5, 6 horas A visão dá uma bugada Você vai dirigir na estrada A luz parece que se torna Vira uma estrela Ou ela dá uma esticada O meu tem uns X, cara Tem algumas pessoas Que enxergam diferente Algumas que parecem Que viram estrela Algumas parecem Que dá uma esticada Vira um X É É porque ele recebe O feixe de forma diferente É assim que está Entrando no seu olho É assim que a sua retina Está recebendo Por isso que você está Vendo essa foto Por isso que minhas fotos São tudo uma bosta Eu enxerguei a luz De outro jeito, galera Caraca Então eu posso falar isso Não, eu enxergo a luz De outro jeito Só astigmata Ótimo Pode virar uma Vamos dizer assim Uma qualidade Lembra daquele pitbull Que tinha lá na rua O mastigmata De brincadeira Nossa Desculpa Continuar Desculpa, desculpa Galera Ó, eu anotei aqui Uma coisa que eu quero Perguntar depois Mas Deixa eu aproveitar Para a minha dúvida Você começou a falar Ah, você pode ter Num olho duas coisas Então eu posso ser Milp de um lado E Hipermetropico É Falei que Caramba Deixa eu enxergar Se alguém está longe Agora deixa eu Deu no meu celular É tipo o celular Tem duas lentes Tá ligado Porra Dá para ser assim É um caso difícil Mas acontece muito Como fala Então assim O que acontece O ruim O ruim entre aspas A pessoa que ela tem Hipermetropia num olho E miopia no outro É como se ela enxergasse Bem para longe de um olho E bem para perto do outro Então o que acontece Ao longo da vida dela Um compensa o outro Então ela acaba Se não for uma dioptria Um grau muito alto O que vai acontecer Ela não vai sentir a necessidade Só que ao longo do tempo Um vai ficando ruim Vai gerando a presbiopia Que é o perto Então o que acontece Vai chegar uma hora Que vai ter que adaptar Uma lente para perto Porque ela vai sentir Essa necessidade E daí É onde ela vai começar A entender que ela precisa E às vezes Se ela não tiver um cuidado No tempo certo Pode ser que seja Algo mais chato De ela se adaptar Entendeu? Porque o olho Ele vai ter isso daí Vai causar uma diplopia Que a gente fala Que é a diferença Do olho direito Para o olho esquerdo E você tem um olho dominante Sim É porque eu já vi isso aí também Você coloca o dedo Vou tampar a luz ali Com o meu dedo Daí eu fecho um olho Esse que está certinho Daí eu fecho o outro Meu dedo está aqui Faz isso ali Coloca seu dedo Em algum lugar Tipo assim Centralizou ele Agora fecha um olho Está no mesmo lugar? Está Agora vê o outro Ih, espera aí Mudou, né? Legal Eu já tinha visto Esse aqui Está mais centralizado Que esse Nossa, mas o meu É muito de diferença É tipo Venha para cá Meu dedo A questão do olho dominante Por quê? Porque o olho dominante Ele gera a imagem Que você está enxergando Puta, é o esquerdo Em grande parte Então você está olhando aqui Fechou um Está no mesmo lugar Fechou o outro Mudou Opa, o seu dominante É o que manteve a imagem igual É o esquerdo, mano Enxerga o olho do esquerdo O que é isso? Eu também Que doideira Tem várias situações Mas é o lance do equilíbrio Porque como você enxerga Com os dois Um combina com o outro, né? Então você não sente Não É a visão binocular Nossa Ela junta Você enxerga uma visão Com o olho direito Outra com o olho esquerdo Só que a visão binocular Fala nem mais Aí o cérebro que traduz É, que junta Meu esquerdo também Mas é isso que eu estou falando Tipo, digamos assim Se um dia você precisar Ficar de tampão lá Se um dia você precisar Ficar de tampão Se for desse lado Você enxerga normal E o outro Você vai andar tudo torto Né? Até adaptar Até adaptar Dá um tranco, hein? Cara, é muito louco Cara, é tanta coisa É muita coisa Isso é muito legal É muito top Eu sou apaixonado Pelo que eu faço Mano, que droga Eu estou gostando demais Eu nunca precisei usar óculos Na minha vida, né? Eu sempre fiquei zoando Minha irmã É que você não sabe Eu vou fazer 30 anos Então daqui a pouco É muito celular Então vai acontecer Já vamos dar um jeito A gente já vai descobrir Daqui a pouco Mas eu sempre zoei, né? Tipo, minha irmã Porque minha irmã Sempre zoou E eu enxergava tudo E quando a gente sai É o que mais enxerga Eu sempre olho Para um lugar Mó longe E falo assim Ah, está escrito Não sei o que na placa Ninguém enxerga Só eu, né? Os banners do McDonald's Assim, que tem um asterisco Pequenininho Promoção válida Até dia 14 do 3 É ele que enxerga Ele é um amigo chato Ele é questão de apontar Para os que não enxergam Ele é Fala, eu estou enxergando Você está enxergando? É, isso mesmo É o Júlio Qual que é o nome disso, né? É o metidismo Metidismo Né? E esses dias Eu até falei para o Lua Que eu mandei um vídeo Para ele assim Vamos falar sobre isso Está saindo Hoje, né? Tipo assim Está tendo muito influenciador Muita gente gravando conteúdo Então está tudo na frente Do celular Mexendo com o celular O tempo inteiro E na minha época As pessoas Que usavam óculos Não gostavam de usar óculos É Então tipo A gente se gabava mesmo De não usar Só que hoje Está mostrando Que as pessoas Querem usar óculos Sem precisar De óculos de grau Para prevenir Que eles precisem Usar um grau Isso é muito foda Vou usar um óculos Porque eu Para eu não precisar Usar óculos E aí Não, é mais pela estética Hoje, né? O pessoal acha legal E previne minha visão, né? Mano, previne a visão Isso que me pegou, tá ligado? O cara Não, eu não quero usar óculos Mas você está usando óculos, cara E aí? Qual que é esse paralelo aí Que eu não estou entendendo, tá ligado? Cara, existe um termo hoje No ramo óptico Que está sendo muito estudado Que é a astenopia digital Astenopia? Digital Por quê? É exatamente isso que você está falando Hoje em dia É tudo Tudo, tudo tem iluminação Tudo tem tela Tudo tem Então assim O ataque digital É muito grande Para a nossa visão E a nossa visão Ela é entrada para tudo Então o que acontece? Durante toda essa questão dessas luzes Aumentou muito a densidade do UV, né? Que a gente fala Que é o raio ultravioleta Então hoje existem lentes Que elas são direcionadas para isso Para ela filtrar, não bloquear Ela vai filtrar essa necessidade De se proteger da luz ultravioleta Entendi Que no modo geral A grosso modo Ela é a luz azul turquesa Que a gente fala Que é a prejudicial Então por isso que a gente tem que tomar muito cuidado Que hoje em dia tem lentes Que bloqueiam a luz azul E tem lentes que filtram a luz azul A diferença disso É que a lente que filtra Que é uma lente de maior qualidade Que filtra a luz azul Ela só tira o azul turquesa Que é o que é o prejudicial Então todos Então a sua qualidade de visão é melhor Sua qualidade de imagem é melhor Então vocês tem que tomar muito cuidado Porque isso influencia direto No seu dia a dia Então por exemplo Pessoas que trabalham com Poxa, eu trabalho com edição de imagens Isso Eu preciso da cor Do jeito que é a cor Se eu bloqueio toda a luz azul que entra Eu vou atrapalhar essa pessoa Ela vai ver um azul estranho Ela vai enxergar o azul mais estranho É, ele vai enxergar sem brilho Caramba Então o branco O branco vai ficar bege Caraca Então você tem que tomar cuidado O balanço de branco do teu olho O balanço de branco do meu olho Tá cagado É até legal a gente ressaltar isso aqui Porque às vezes a gente pega alguns profissionais Que trabalham com, por exemplo, dentista Pessoas que precisam realmente Daquela tonalidade do branco Faz essa lente com filtro de luz azul Que na verdade não é o filtro É o bloqueador Eles voltam e sentem essa dificuldade Então assim É bom eles terem o conhecimento Pra eles irem na ótica Já com esse conhecimento Sim Pra também não ficar na mão só dos profissionais Sim, sim, sim A gente não conhece quem tá atendendo, né? Posso falar das óticas de início Mano, mas é exatamente isso E eu tirei aqui Já troquei pra vocês verem Que tem muitas opções lá na ótica de início Mano, porque, cara Eu acho que Eu fiz uma lente Essa lente desse óculos é disso É com esse objetivo que o Felipe comentou E tem uma parada que, cara Aconteceu comigo muito seriamente Que foi sentir o olho cansado Ou melhor Deixar de sentir o olho cansado Eu não sei se Esse azul violeta aí Que você tá falando Ele também forçava a musculatura do meu olho E eu, cara Era uma questão assim Muito padrão, sabe? De tipo A minha pálpebra assim E minha cabeça Minha cabeça doer E minha pálpebra pesar, cara E aí Chegou um momento Eu não sei se você reparou Mas eu passei Dos últimos tempos pra cá Não tirar mais o óculos Sim Porque Antes você fazia até programas Sem óculos Sim Agora eu não consigo mais, cara Não sei Eu acho que foi aquilo, né? É o óculos de descanso Descanso Aquele cliente que não usa, né? Deixa o óculos descansando, né? Esse é o pior Esse é o pior Então, na realidade Essa relação do óculos de descanso Não existe um óculos Ah, de descanso A não ser que seja esse que a gente falou agora Que é sem grau nenhum Sem dioptria nenhuma Só com o tratamento Só com o tratamento Pra poder prevenir Pra poder prevenir lá na frente Ter alguma coisa Por conta da luz azul Tá Aí seria um óculos Pra descansar a sua visão Porém O óculos de descanso Pra quem tem dioptria Pra quem tem grau Na realidade Ele é um óculos de baixo Dioptria Baixa graduação Ah Então, assim Ele vai descansar a sua visão Mas ele tá sanando Uma necessidade mínima Que você tem Então, assim Não é realmente de descanso Não tem É um mito, então É uma necessidade Ah, o pessoal fala muito isso, né? É É, só os óculos de descanso Por isso que eu não tô usando agora Eu falava isso Ou pra leitura É a mesma coisa Eu tenho os dois, né? Aí o óculos pra leitura A gente entra num É outra parada É porque a gente entra assim O óculos de leitura Pra quem tem necessidade Do grau de perto Acima dos 40 É um óculos de leitura Com presbiopia Se eu sou um cara Que eu tenho Caraca, isso é muito interessante É muita coisa 30 anos E vai Pô Preciso pra leitura Não é por causa da presbiopia É porque eu tenho Uma outra necessidade Então, assim Ele vai me sanar Aquela necessidade Na leitura Vai descansar a minha visão Eu vou forçar ela Além do normal Se eu não tiver com óculos Então vai me fazer mal Então, assim Por isso que é um óculos de descanso Ele vai evitar que isso aumente Entendi Mas não existe Ó, esse aqui é um óculos de descanso Não Ou é um óculos de miopia Ou é um óculos de permetropia Ou é um óculos de astigmatismo O grau é baixo Com o grau baixo Porque você não precisa ficar com ele 24 horas Você vai colocar Quando você precisar descansar A sua visão Mas aí eu vou ter que falar uma parada Que aí eu tenho que brigar agora Agora eu vou fazer o advogado do diabo Posso? Claro Pra mim isso tudo é uma pirâmide Sabe por quê? Porque antes eu não precisava usar óculos Comecei a usar esse óculos aí Com o grau pequeno Agora eu não posso ficar sem mais É isso que vocês fazem É isso que você faz com a gente É isso? É mais ou menos Não, mentira Mentira Desmascarado Mentira Na realidade Dentro disso que você me falou É o quê? Sai dessa agora Agora pensa comigo Agora eu vou sair Tenho a resposta pra isso também Boa Vamos lá Pensa você Antes de você usar óculos Qual é o parâmetro que você tinha Pra sua visão? Se era boa ou era ruim? É Aí o cara me pegou na curva Ah Até então pra mim Tava ok, né? Porque alguém Você tinha Conseguido olhar pelo olho De outra pessoa? Não Que tinha visão boa? Não Você conseguia comparar A sua visão Com a visão de outra pessoa? Eu talvez mentia Quando o Júlio falava Que tava escrito no bando Eu tô vendo Então você não tem um comparativo Então pra você aquilo é bom Porque você cresceu Vendo daquela forma A hora que você coloca o óculos Por mínimo que seja Ele vai sanar aquela necessidade Que você tem Aí você vai começar a enxergar De forma correta É muito louco Aí a sua visão E o seu cérebro Vai acostumar A visão correta Como ela acostumou Com a visão errada Então Por isso que você não consegue Mais ficar sem o óculos Porque a partir de agora Que você colocou o óculos Você tá enxergando Da forma correta Aí te incomoda Porque agora sim Você tem um comparativo É esquisito Entendeu? Porque agora você tem um comparativo Você tem o comparativo Da visão boa Com o óculos E da visão ruim Que você tinha antes Que não tinha o comparativo Ele dá um Sabe qual é a minha sensação? Ele dá um Olha eu querendo falar As paradas Que quem não tem óculos Pra quem não tem óculos Vocês vão tentar entender O Júlio Principalmente Eu Sem o óculos Não é que eu enxergo mal Eu não Não acho que eu enxergo mal Mas sabe qual que é a parada? Ele parece que tem um Um Sabe o lance do foco? Aham É parece que minha lente da câmera Não tá conseguindo focar tão bem Quanto isso aqui Exato Agora eu não forço Esse é o lance Não forço Bendito Astigmatismo É Já sabe o que você tem Agora você não vai errar Mano É exatamente isso Eu tiro tipo Eu enxergo da hora Só que assim Eu tô forçando Então meu olho Ele tá fazendo sabe Uma regulagem assim Parece que O exemplo da fotografia Parece que lá dentro Os carinha tão assim ó Exato Ele não acertou Ele tá quase assim É Tipo Não é uma parada ruim Mas Exato Não é uma parada ruim Mas ele vem Ele vai Porque o olho não fica parado né Igual uma câmera Então eu tô virando o foco pra cá Eu tô vindo pra cá Então toda hora ele tá assim ó Ele não vem Aí quando eu ponho aqui ó Não faço força Eu acho que eu senti isso Lembra que a gente conversou Nos programas atrás Que a gente teve dengue Meu na dengue Nós ficava assim Lembra que eu falei Meu meu foco tá errado Eu olhava minha mão Eu falava Não é assim que eu enxergava Porque você perde o equilíbrio Tudo fica esquisito Eu olho em câmera lenta as coisas Parece que Sem o óculos parece que Sem o óculos parece que eu tô com dengue É Estranho Essa é a sensação Mas você sabe por quê? Porque o seu organismo influencia na sua visão Por isso que a gente fala Pra tomar muito cuidado Pessoas que tem diabetes Pessoas que tem pressão alta Alteração na pressão altera a visão Alteração na glicose e na glicemia Altera a visão Então assim Por um exemplo Vai Vamos colocar É bom Porque esse daí é um informativo Que muita gente não sabe Até pra mim Que eu fiquei agora aqui Entendeu? Aí você pega uma pessoa Que ela tem uma diabetes Que oscila muito Então assim Só que essa pessoa Vai Vamos supor Que ela tá acostumada Com a diabetes dela em 200 Ela tá acostumada Ela vive dessa forma Aí Ela vai pra fazer o óculos A diabetes dela tá em 100 Ela vai fazer o óculos Com a visão De 100 Aí Depois que chega o óculos A diabetes dela Ela for pra 200 Ela não consegue usar o óculos Ela vai na ótica Vai falar Pô o óculos tá errado Caraca Não é que tá errado É que ela fez Com uma alteração No organismo dela É a mesma coisa a pressão Se a pessoa tá acostumada Com um tipo de pressão Se ela fizer o exame De visão dela Com a pressão Fora do que ela já tá acostumada Ela não vai conseguir Usar esse óculos A não ser que ela tenha Com a mesma pressão Caraca Ou com a mesma glicose Então assim Essa pessoa Ela tem que tomar muito cuidado Pra Diferente do que as pessoas falam Ah Tem que tá com a glicose Glicose mais baixa Pra fazer o exame Não Ela tem que tá com a glicose Como ela tá acostumada No dia a dia dela A média dela A média dela Porque senão Ela não vai conseguir Usar o óculos dela Caraca Entendeu Influencia E a questão da ADN Que você falou Ela altera o organismo Então enquanto você tá Com o vírus Você vai ter alteração Na sua visão Vai ter dia que vai tá bom Vai ter dia que vai tá ruim Vai ter dia que vai tá bom Vai ter dia que vai tá ruim Mano No fim das contas Eu tenho astigmatismo E eu fiquei com isso agora E você tem um pouquinho De hipermetropia também Tenho 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 Eu consigo ver Porque a característica Mano Ele tá me olhando Eu tô com medo Claro Análise Análise Então assim A lente Ela tem uma Como que eu posso dizer Ela tem uma característica dela Então a lente positiva Ela tem uma característica De lente positiva Ela é mais grossa no centro E mais fina na borda A lente de miopia Ela é negativa Então ela tem o centro mais fino E a borda mais grossa Vamos aproveitar Que a gente falou das lentes Aí ó Tem aqui ó Vamos explicar aí Ó Essa lente aqui ó Vou colocar até aqui na câmera É a sua Dá pra ver? É Tá vendo? Dá pra ver Aqui ó Boa Essa lente aqui ó Ela é uma lente mais grossa Tá vendo? Um pouco mais grossa Será que eu trago mais pra perto Pra ficar melhor? Você que sabe Vai ver se aparece Pra entender aí É E aí? Deu pra ver? Tá vendo? Tá vendo que ela é mais grossa Nas bordas E mais fina no centro Essa é uma lente negativa Ela é uma lente de miopia Com uma breve característica aí Pra uma lente de astigmatismo Que também é negativa Tá? Tá vendo? Essa lente aí tem 5 graus Que? Essa lente tem 5 graus de miopia Com 1 grau de astigmatismo E essa é a que Que o pessoal enxerga pequenininho É Coloca ali só pra entender Que o olho fica pequenininho? É Olha como que fica Olha como que fica aí Eu deixo a parte assim né Isso, exato Olha como que fica aí Aí Diminui Pronto Fica menor Isso daí é a característica Se você vê uma pessoa Que o olho tá menor Do que ele natural Essa pessoa é miope? Não, meu olho não é miope Por isso que ele falou Porque você aumenta um pouco É característica de hipermetropia Tu zoiudo então Aumenta um pouco mais Ó, o meu dá muita diferença Dá É, dá uma diferença Sim Eu tenho 3 graus de hipermetropia Caraca Então assim O meu dá uma diferença maior Tá vendo? Dá mesmo Dá pra ver Tá vendo gente? Olha Aqui e aqui Mano, dá pra Caraca Que da hora E a característica Da lente positiva É diferente Deixa eu colocar ali Pra galera Ela é fininha Nas bordas Deixa eu mostrar As bordelas Ela é fininha na borda Mas ela é mais gordinha no centro Tá vendo? Gordinho Isso Por quê? Porque ela precisa ser mais gorda Pra poder empurrar O feixe de luz Que entra pra retina Lá pro fundo da lente Que legal Cara, é pra compensar A parada lá dentro Legal Mano, olha isso Joga um pouco mais pra frente Dá, foda Legal É muito bom Mano, visão Na verdade É muito Isso é muito louco É muito física, mano É física Quando a gente estuda Quando a gente se forma Como técnico ótico A gente estuda muita física Refração de luz, mano Onda magnética Você tem que esculpir Essas coisas aqui? Isso são esculpidas Legal Qual que é o material Disse aqui? Isso é um acrílico Essa é um acrílico Essa é um acrílico O nosso O seu também é um acrílico Só que é assim O que que acontece? Essa lente Ela vem assim Não tinha Assim, já existiu Óculos de vidro Não Sim Que é o cristal A gente chama de cristal Ela é feita de vidro Só que assim Um dos de garrafa É de garrafa mesmo Exatamente Entendeu? Hoje em dia Reflitam Cara É que assim Cada material Ele existe um índice de refração Que é o índice de transparência do material Então depende Depende Então assim Tem os acrílicos que são de alto índice Que elas deixam a lente mais fina Porém elas A curva que a A curva que a luz faz Conforme ela entra E atravessa o meio transparente É maior Então ela consegue se tornar mais fina Caraca Entendeu? Daí tem o policarbonato Que é o material mais resistente que tem Ele não quebra Tem garantias até de quebra Em cima disso daí Caraca Caraca É uma característica Pra você ter uma ideia Mas se a gente tentar quebrar Não quebra Não quebra Dá pra fazer aqueles vídeos lá Tentando quebrar Exato Pra você ter uma ideia O policarbonato Ele não é óbvio Passa pra algumas transformações Mas é o mesmo material Que faz colete balístico Caraca O óculos limpado mesmo O Bira ia gostar Desse óculos Um abraço Bira Só que assistiu o episódio do Bira Tá um cardinhozinho aqui Pra você entender a piada Caramba Então assim É o mesmo material Que é feito colete balístico Caraca Forte mesmo É A gente pra você ter uma ideia Qualquer lente em policarbonato Tem um ano de garantia Conta quebra Se acontecer qualquer coisa Qualquer empresa que fabrica Eles trocam Porque ele não quebra Cara Mano Eu nem imaginava Pra falar a verdade Nem imaginava Parece que é um óculos desse Mas depende Pra o que eu tenho Não precisa É aquilo O policarbonato Ele é um material Que a gente usa Geralmente pra armações Que são abertas Armações Tem algumas armações Que elas são abertas Embaixo Que passam um fiozinho De nylon Sim Inclusive tem algumas aí Depois se quiser a gente mostra Ela tem um fiozinho Aqui de nylon Então essas lentes Por elas ficarem expostas Se ela bater Ou acontecer alguma coisa Se for acrílico Tende a trincar O policarbonato não Então ela é feita pra isso Já viu aquelas armações Que são extremamente transparentes Que elas são furadas na lente Sim, sim Tem que ser policarbonato Essa aqui Caramba O Júlio tirou o cu da cartola Exato Essa aqui Essa armação Tem uma linha embaixo Tem uma linha embaixo Então aqui precisa ser o policarbonato Por quê? Porque eu preciso fazer um vinco Aqui pra poder passar A linha aqui Então se eu faço isso no acrílico Com uma lente Com pouco grau fino Assim, fatídico O cara Vai bater Vai lascar Vai quebrar E o acrílico Não tem garantia A pessoa vai chegar lá E vai falar assim Pô, lascou Trincou Infelizmente Não tem o que ser feito Você gostou do modelo Você gostou da armação Por isso que é assim Procurar um profissional Capacitado Pra direcionar A lente certa Pra armação Isso aí é armação É Que da hora Pô, da hora Entendeu? Isso aqui é óculos de pai Não parece É que meu pai tem um óculos desse Mas meu pai eu acho que tem um óculos Tem isso aí também Mas ele é pai e não tem esse óculos É, exato Às vezes você tem Eu sou um pai que não gosta desse modelo Talvez Não, eu tenho sim Tenho outros Cara, eu tenho muitos óculos É casa de ferreiro Espeta de ferreiro Óculos e tênis É, tênis eu tenho bastante também Combinar o tênis com o óculos É Nossa É o Marcos Mignon Dos óculos Então, o óculos eu tenho Eu tenho amarelo Tenho o azul bebê Tenho o vermelho Tenho o verde Tenho o preto Tenho o cinza Tenho o transparente E você veio de amarelo Por causa do podcast? É Cara, você acredita que foi, mano? Você acredita que foi mesmo? Você acredita que foi? É que na verdade Pensando no preto e no amarelo O cara é da moda, mano O cara é da moda Não, mas é legal, né? Não, eu acho bom Eu acho bom Mas o ramo óptico Hoje em dia Cada vez mais caminha Pra esse lado da moda, cara Pô, tá ali É, não É, atrelado Extremamente atrelado Hoje tem visagismo pra óculos Tem vários surdos Isso é da hora Isso é da hora Eu não vou mentir, não Mas pelo que eu encontrei na internet Eu sabe Eu, assim Eu posso estar errado Se algum visagista Visavis Essa série é boa Um visavisa, não Um visagista Se algum cara com essa profissão Estiver assistindo Me corrija se eu estiver errado Mas eu tava vendo na internet E eu olhei Mano, meu desenho de rosto Encaixa melhor com um desenho de óculos Desse aqui e tal Tem, eu acho que tem um pouco disso, né? Só que, de repente Você vai num vijar Você vai num cara que faz isso na barba Mano, não vai sair Eu fiquei nervoso Não vai sair Fazia tempo que não saia uma palavra É, fazia tempo mesmo Que o cara vai desenhar barba assim, tá ligado? Aí o cara já vai encaixar no óculos também É um visagista mesmo Eu não vou falar Valeu É Hoje em dia, cara Vigarista Vigarista Então, na realidade Hoje em dia, cara Existem Algumas coisas que foram desconstruídas Do visagismo passado Que era só formato de rosto Então as pessoas acabavam lembrando Ah, o seu formato de rosto combina só com isso e ponto Hoje em dia A gente chama de visagismo 2.0, né? Ele já foi mais pro lado de característica e da imagem que você quer passar Opa Então assim, por exemplo O seu caso Vamos fazer uma análise do óculos que você tá usando Eu vou ficar olhando pra lá E escutem a fala dele, ó Então vamos lá Ó, o seu óculos, cara Ele é um óculos Que ele tem uma cor diferenciada Mais despojada E ele tem uma linha Que ela não é uma linha quadrada É uma linha mais arredondada Pra você que é uma pessoa Que trabalha com comunicação Uma pessoa despojada Que quer passar uma imagem mais despojada É a melhor escolha Porque entra nesse conceito Muito bom Muito bom Então assim A pessoa Dependendo da imagem que ela quer passar Ela vai usar isso daí Boa Exemplo Uma pessoa que trabalha com Que precisa de uma imagem séria Em algum determinado momento Um advogado Algum tipo Ele tende a fazer um óculos Com linhas mais finas Com uma cor mais sóbria Um óculos mais quadrado Pra não dar uma Pra dar um ar de mais seriedade E o Júlio no desenho dele aí? Meu Maria Gabriela Não Você tá com óculos Da divulgação Mas pensando na linha do Júlio Qual com óculos melhor pra ele Assim Então O Júlio cara Ele tem uma característica Que a gente fala Que meu É impossível errar Se você Seguir os parâmetros É É um cara que ele tem Uma barba maior Certo Então assim Pessoas que tem uma barba maior Se você coloca um óculos De acetato Que é o material Que ele tá usando agora É muito difícil Não ficar bom Por quê? Por isso que ficou da hora Ele segue uma linha mais Entre aspas Mais grosseira Uma pegada mais lenhador Então nesse conceito Ele pode explorar A cor Pra ficar algo mais despojado Ou ir pro preto Que daí fica uma cara Mais séria Parrudão Aproveita um desenho da hora Mas joga um preto também Por isso que você ficou Mano Ficou muito bom Ficou da hora Não é mentira não Passa lá na Diniz Ótica Diniz Caraca Mano Porra Eu aprendi tanto Tanto Mano E tá ligado Aprendi Do meu astigmatismo Mas ele Eu queria Eu tô muito ansioso Pra isso Júlio Ele tem aquela paradinha lá Que eu queria saber Ah vamos mostrar Você acha que não tá Num time da hora Também Pode ser Vamos mostrar sim Pode ser também Porque Primeiro assim Existem Etapas Pra você descobrir Qual é o teu grau Certo E Eu queria entender Porque Nada vai substituir O médico Certo Então Até legal Porque Acho que já é um procedimento Que a ótica Diniz Faz assim E eu acho legal também Já que você tá entrando Nesse assunto Aproveita porque você tá na saúde Aí você pode falar disso também Seria legal também Explicar pro pessoal A diferença de Oftalmo pra oculista Oftalmologista e optometrista No caso Pode ser Mas o pessoal sempre fala assim Passa no oculista Ah não No meu não mexe Na realidade Não Na realidade A grosso modo O oftalmologista Ele é o oculista É É um termo Diferente Usado Que os mais antigos Chamam de oculista Mas é A profissão É oftalmologista Então o termo Oculista É um termo Usado Antigamente Mas é o mesmo profissional E do optometrista O optometrista É diferente Ah É Porque assim É até legal A gente entrar nesse assunto Porque a profissão Do optometrista Há muitos tempos Atrás Ela é um pouquinho Marginalizada Vamos dizer assim Caraca Mas assim O oftalmologista Ele é muito mais preparado Pra todas as situações Então assim A gente pega Um oftalmologista Ele estudou Desde a parte De dioptria De formação ocular Até a parte patológica Ele tá Apto a fazer cirurgias Na especialização dele É um cara Muito mais completo Vamos dizer assim O optometrista Ele é um cara Que ele estudou Quatro anos Da vida dele Três anos e meio Só pra grau Só pra dioptria Ah Então ele se especializou Na dioptria Comportamento visual Pra enxergar Então se você passar Por exemplo Com um optometrista Ele não vai Se ele identificar Que você tem algo Patológico Sai da alçada dele Então ele vai te direcionar Ao oftalmologista Ele não vai te prescrever Já o optometrista Na questão gradual No caso da dioptria Que a gente fala Ele é muito capacitado Porque ele se aprofundou No assunto Então tem optometristas Que fizeram formações De parte neurológica Da optometria De optometria esportiva Pra melhorar O desempenho Do atleta Por conta da visão Então tem vários segmentos Da optometria E no caso Do optometrista Se a gente for pensar Em países De primeiro mundo Países desenvolvidos A gente tem Dentro do mesmo Consultório do oftalmologista Tem a sala do optometrista Por quê? O oftalmologista Ele faz parte patológica Então por que ele vai perder Entre aspas, né? Não vai perder tempo, né? Fazendo o primeiro exame Então passa primeiro Pelo optometrista Se é de optria Tá aqui a sua receita Obrigado Se é patológico Opa, fiz uma triagem aqui E tô mandando pra quem sabe Do assunto E manda pro oftalmologista Então assim É uma briga que ainda tem Muito aqui Na parte Sul-americana Mas assim São profissionais Extremamente capacitados Tanto quanto Um oftalmologista É E é indispensável A necessidade também De um oftalmologista Pra poder fazer Essa parte patológica Então assim Cada um do seu quadrado Vamos dizer assim Complementando Dependendo da situação Cada um complementando Tipo quando a gente Vai fazer exame De renovar a carteira De habilitação Aquilo lá é O oftalmologista O oftalmologista Pum Joga um vermelho Na tua cara Pra ver como é que Seu olho Que fica horrível Não, terrível 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 Caraca Nossa Depois tem isso Que eu quero perguntar Também Que isso aí Deve ser uma Mas continua Só o oftalmologista faz Ah, só o oftalmologista O oftalmologista não dilata Agora continua Não, e aí Entra na linha Dos testes Pra poder saber De como tá Os nossos olhos Eu queria entender Dessas etapas Porque você veio Com uma paradinha Que ele serve Pra um descobre Ele serve pra alguma coisa Se quiser até Explicar a diferença E depois mostrar Porque isso é interessante Às vezes as pessoas Acham que Não precisa talvez Passar com o médico Não, não, não Tem problema e tal Na realidade O que acontece A questão Do óculos em si Ele começa lá No primeiro exame Que é o exame Que você vai fazer Com o oftalmologista Ou o oftalmologista E ele só acaba Depois que você Pega o óculos Então existe Um Vamos dizer assim Um caminho bem longo Até você pegar o óculos Se um desses caminhos Falha O seu óculos Tende a não ficar correto Então assim Por isso que é importantíssimo Ter um médico Ou um optometrista Que faça o exame Muito bem feito E você procure Um técnico em ótica Ou um profissional Do ramo óptico Pra ler essa receita Da melhor forma possível E entender a sua necessidade Da hora Então assim Vai passar com o médico Vai chegar lá Com o papelzinho Na ótica Ó tá aqui Essa aqui é a minha receita Em 90% dos casos A pessoa não sabe Nem o que tá ali Nem o que ela tem Nem Por mais que ela já use Há muito tempo Então cabe ao profissional Que tá ali Só pra gente exemplificar E entender O que é o técnico óptico O técnico óptico Por exemplo Na farmácia Na farmácia tem um farmacêutico Que ele é responsável Pela farmácia Perfeito Ele tem que assinar Tecnicamente Pra aquela farmácia Pra ela poder estar aberta Da hora Não existe farmácia Sem um técnico Sem um farmacêutico Da hora O técnico óptico É a mesma coisa Não pode ter uma ótica aberta Sem ter um técnico óptico Responsável Por aqueles óculos Que são feitos Porque a gente tá mexendo com saúde Interessante Então assim Essa é a minha formação hoje Interessantíssimo Então assim Hoje eu sou responsável Pela loja de Santo Isabel Então assim Na parte técnica E na parte de gestão Então o que que acontece Essa pessoa Ela precisa Saber fazer a leitura Daquela receita Entender aquela receita E A gente entrando Num profissional De qualidade Ele vai fazer o que Ele vai analisar aquilo ali E vai te analisar também Porque aquilo ali Não para só na questão Do que tá escrito ali Porque Eu não sei Se você no dia a dia Dirige o dia inteiro Ou se você fica o dia inteiro Na frente do computador Ou se você faz Qualquer outro tipo de função Pode crer Então pra cada tipo de função Existe uma necessidade Visual Então o técnico ótico Tem que estar preparado Pra identificar isso E direcionar o melhor Tipo de lente Pra esse tipo de pessoa Da hora Entendeu? Hoje em dia a gente costuma até Tentar falar pros nossos clientes Explicar E a gente até usa um exemplo De você não vai Com o mesmo calçado Pro casamento E pra academia Pode crer Então assim Cada um é pra uma situação diferente É a mesma coisa do óculos Então as vezes Tem muita gente que fala Poxa Não preciso ter mais de um óculos Não sei Você acha que esse daí Tá te sanando A necessidade em todos os lugares Que você tá indo Manos Entendeu? Então assim Essa anamnese Essa análise Pra trazer a qualidade De vida E a qualidade visual Pra todos os momentos Da vida daquela pessoa Entendeu? Então assim As vezes é uma pessoa Que ela tem dificuldade Pra longe Pra perto Mas no computador Ela não consegue usar Aquele óculos Só no dia a dia Então tem um óculos próprio Pra aquela distância Que vai usar Só naquela ocupação Então tem várias situações Pra várias coisas Então por isso que é importante Você conhecer Pra não passar qualquer coisa Pra aquele cliente E assim Não desmerecendo Óbvio Mas não tá comprando um calçado Você tá comprando algo Que vai sanar A sua necessidade visual E outra Sem uma mão Sem um dedo A gente fica Isso é a visão É Entendeu? Então vamos lá Passando essa parte Não Maravilhoso Ótimo contexto Ótimo Aí você vai ali dentro da ótica Vai chegar ali Vai ter esse profissional Que vai analisar a sua receita Vai fazer todo o processo Vai te ajudar a escolher A melhor armação Vai te escolher A melhor lente Depois que tudo isso Foi escolhido Existem as medições Que foi os aparelhos Que eu trouxe Pra vocês darem uma olhada Como funciona lá Pra desmistificar um pouquinho Isso daí Boa Então assim Pra que eu centralize O grau na sua lente Eu preciso ter a medida correta Da sua recepção de luz Pra onde a luz Vai ter que entrar Vamos dizer assim Eu nunca imaginei Como que isso era feito É Nunca fiz óculos Você já fez Não, mas Mesmo fazendo Entender o bagulho O bagulho é outra coisa É Então assim Você tem Que mede É É É É Tipo isso Aí a gente entra Dentro do contexto Que o pessoal fala De Ah E óculos Que vende em barraquinha Óculos Que vende em locais Duvidosos E tal Se eu preciso tirar Se eu preciso tirar Uma medida sua Pra centralizar O seu Seu tipo de necessidade Como que eu compro Algo pronto Será que vai estar Na sua Centralizado No que você precisa Nem se o O intervalo Porque eu imagino Que isso deve ser medido Em números Então se o intervalo Milim É Milim É É milimétrico É Não tem nem como Pensar Tipo um algo geral Pra todos Não funciona Pra ser específico Exato Porque assim ó Mesmo as lentes Que são medidas certinho Conforme ela vai se afastando Do seu centro óptico Ou seja Da frente da sua pupila Ela vai mudando o grau Pode crer Então dependendo da lente que você faz Na lateral Ela não tem a mesma dioptria Que tem no centro Se tá fora a medida Você tá enxergando Com um grau diferente Não E ferrou tudo Porque você vai acostumar A ser o olho De um jeito que ele não tá Pra funcionar Daí eu vou mais Se você empurrar um pouquinho Mais Já muda É Já muda um pouco Ih Exemplo Pior que eu sempre uso assim Mais pra frente Ih Meu astigmatismo Ai meu astigmatismo Cara vocês tocaram Num assunto que é legal Tem muita gente Que por moda Usou óculos aqui Eu trabalhei com uma menina Que muito Era sempre assim E olhava assim Existe um negócio Chamado distância ao vértice Que é a distância Do seu globo ocular Até a lente Lá na hora do médico Fazer o exame Ele faz um cálculo Numa base Mais ou menos De 12 milímetros Se você faz isso daqui Você afasta Já era os 12 Muda o grau Que é tudo número É igual a câmera Lembra que a gente É igual a câmera Igual a câmera A lentezinha Eu tenho uma 24 Daí tem a lente 50 milímetros Que é um pouquinho maior E tem as lentes de zoom Tudo número Mas como que mede É do espelho da câmera Até ali da milimetragem E aí lá dentro Tem a construção dela Mesma coisa Mesma coisa Cara Então assim Se a gente for falar disso daí Então Voltando Mano Eu tô adorando Sério Muito bom É muito bom Como eu disse no início Eu sou suspeito Porque eu amo o que eu faço Cada dia que eu aprendo uma coisa Eu já ligo com outra Nossa Então por isso que era assim E meu Isso vai gerando Não E o pior de tudo é que Uma coisa tá ligada Igual a gente falando Na fotografia Na filmagem A gente já tem o conhecimento disso Então na hora que você fala A gente faz essas associações Exato Eu falo Pô tem um bagulho aqui Meu Deus E eu tenho um fio Não Aqui ó Tô direto aqui E o achigmatismo Tem o efeito Tem o filtro Se liga Eu respeito Mas a tecnologia da câmera Ela foi baseada Como funciona o meu popular Então assim É meu É um negócio Registra ali Então Pode continuar Fechou Aí vamos lá Pras medidas E essas medidas Tem que ser feitas Da forma correta Aí a gente tem duas medidas Que a gente não pode Deixar de fazer Em nenhum dos casos Que é a medida Que a gente chama de altura Que é a altura Da onde é A sua entrada de luz Aqui da córnea Da pupila Até o final da lente E a medida Que a gente chama de DNP Distância naso pupilar Ou seja Entre o nariz E a pupila Dos dois lados Então isso daí Pra isso Tem as máquinas Que fazem A gente consegue fazer As alturas Então assim Você vai fazer ali Na hora Na ótica Vem a pessoa com a caneta E clica no seu olho Vem um outro aparelho E tal E você fala Pô, pra que tudo isso? É pra tirar as medidas Corretas Pra que você consiga Enxergar da melhor forma possível Caraca Que muito louco Aí você compra Esses óculos duvidosos Se a gente tem a possibilidade De ter o olho direito Com miopia E o olho esquerdo Com hipermetropia Como que um óculos Que tem o mesmo grau Nos dois lados Vai ficar bom? O que era bom Fica ruim E o que era ruim Fica bom Não, não E o ruim fica pior Tá ligado? Cara, esses óculos aí Pô, Felipe Então eu não posso usar Esse tipo de óculos? Meu, você tá viajando Você tem uma necessidade Pra perto Você não tem uma ótica Pra fazer um óculos Pra você em meia hora Meu Vai quebrar um galho Pra você ler Que é o galho de perto Meu, voltou da viagem Descarta, brother Porque isso daí Tá te quebrando um galho A longo prazo Usando isso daí Danifica a sua visão É verdade Até porque a gente não sabe O material que foi feito ali A gente não sabe Se é um material reciclado A mesma coisa Pra óculos de sol Caraca Você compra óculos de sol Com Vamos dizer assim Com fabricação duvidosa Você não sabe Se aquilo ali É uma garrafa pet Que o cara cortou E botou ali E daí no óculos de sol Ainda é pior Por quê? Porque quando você tampa A entrada de luz Pro seu olho Tende a sua pupila A dilatar Pra entrar mais luz Abrindo Então Se ela não protege O que que ela faz? Ela faz entrar muito mais luz E o perigo É Então em vez dela Faz isso mesmo Olhando pro sol ainda, né? Exato É melhor você estar Sem aquele óculos Opa, praia Vai na praia Que a densidade É gigantesca Então assim Receba, cegueira Vou olhar o eclipse As óticas agradecem Caralho Qualquer coisa Procura ótica genisa Pra gente usar esses óculos aí Faça um Caraca, mano Que loucura Então, é muita coisa Aí, beleza Vamos tirar a medida A medida A gente tira com esses aparelhos Que eu vou mostrar agora Sem mais delongas Mano Esse bagulho é muito da hora Cara, esse daqui Ele é um pupilômetro Pupilômetro É um pupilo Olha que bonito Ele é um pupilômetro Esse aparelho aqui Ele é um aparelho Simples, entre aspas De tomada de medida De distância entre pupilas E distância Entre naso e pupila Da hora Cara, uma coisa engraçada Que é legal Que a gente consegue medir aqui também A sua distância entre pupilas Pra longe é uma Na hora que você vai ler É outra Por quê? Porque existe um negócio Chamado de convergência A sua visão Quando você vai ler Ela converge Ela fecha Pro centro do nasal É Geralmente É em torno de 2 milímetros Pra uma pessoa Que não tem nenhuma dificuldade A mais Caraca, é mesmo? É Ela fecha Ela converge Você analisa na lente Porque você tá enxergando assim Enquanto você olha pra baixo Você enxerga aqui Então assim Um óculos, por exemplo Que a gente vai fazer Pra perto A gente precisa Colocar aqui Na visão De 35 milímetros De centímetros, aliás Nossa, que susto Eu falei 35 Na hora da lenda 35 centímetros Aqui, ó Pra você enxergar a 35 E pra longe A gente põe no infinito É, porque aí vai até onde você alcança Aí até onde alcança Aí o que que acontece Aqui, ó Tem um encaixe pros dois olhos E aqui, pro olho De quem vai fazer a medida Então você vai colocar Como se fosse um binóculo Na pessoa E aqui, ó Você movimenta Pra achar o brilho da retina Na hora que você Nem ferrando É fácil Vamos fazer? Mano, será que dá pra fazer Vai lá Eu faço lá Pra enxergar como é dentro Não, só pra ver como é dentro Não dá, né? Não dá Não dá Que pena Mas você quer ir lá Porque você nunca viu Tem um banquinho lá Eu já botei esse negócio no zóio Deixa eu pegar aqui Tirar essas outras coisas Você que nunca teve a experiência De passar por isso Agora você tá entendendo Como funciona Temos agora o Júlio Julião, o seguinte Vai lá, Julião Eu vou fazer você fazer A visão em mim Caralho, você vai enxergar Puta Vamos lá Agora eu quero Tiro o óculos Aqui, ó O que que acontece? Eu vou colocar assim Você vai olhar com um dos olhos aqui E você vai ver que tem uma linha tracejada Que passa de cima pra baixo Isso Na vertical Você mexer nesses botão, ó Você vai movimentar ela A hora que você colocar ela próxima do meu olho Você vai ver um brilho no meio do meu olho É o brilho da minha retina refletindo, tá? Lá vai o Júlio Que momento emocionante É muito louco, é? Quase brilhou Solta luz nisso aí, então? Mano, que foda, pai E aí, molecada O que vocês estão achando de sair? Mamãe, hein, galera Que eu vou acertar, hein? Vai comigo também Mano, isso é... Mano, eu nunca imaginei que isso... Mano Tem que brilhar no centro ou no... Não Essa linha tem que estar paralela ao brilho Linha paralela, Júlio Ah, tá Agora fiz a gente Entendeu? Ó, e é a prova real, hein, Júlio Porque ele com certeza sabe Qual que é os milímetros dele, hein? Ele vai falar pra você Se tá certo ou tá errado, pai Eu acho que é aqui Olho direito é 32,5 E o olho esquerdo é 30 Vira aí, vamos descobrir, então Vamos ver se o Júlio descobrirá As milimetragem da visão do Felipe Se vira nos 30 milímetros Se vira... Se vira nos 30 milímetros Ó, o de cá passou um pouquinho Aqui você acertou Ah, você tem que trocar seu óculos Você tinha que ter falado isso pra ele Você é louco Mano, que foda Já dá pra contratar já Vou levar Ah, mano, muito legal Mano, da hora? É Mano Eu quero ver do Júlio Vou fazer o do Júlio, ó Lá vai o Júlio agora A distância do naso Agora eu estou enxergando Com uma luz verde e amarela Enxergando a luz verde e amarela Mano, isso é muito louco Ele acertou rápido Ele já fez? Já Ele já fez? Eu estava tentando deixar Não fez aí Cara, eu vou falar um negócio pra você Que o seu aconteceu algo Que é muito difícil de acontecer E... Descobrimos que o Júlio tem Terceiro olho Exclusivo Você tem O nasal pro olho direito E o nasal pro olho esquerdo Exatamente igual Cravado O quê? Simetria Simetria Já ouviu falar aquele cara O simétrico Mano, é um cara muito correto Eu sou anatômico Vem cá, vem cá Eu vou ver o meu Agora eu quero o seu Igual do Júlio Eu sou ortopédico Anatômico Ô, eu desliguei o microfone Se você for falar, tá? Daí você liga Licença Pô, eu quero o meu do Júlio É aqueles Vamos ver se ele é simétrico Tem uma Tem uma Você pode falar anatômico Qualquer coisa E se o seu cabelo atrapalha você? Atrapalha não Vai atrapalhar você Pra ficar errado É, vai ser difícil conversar Sem falar Relembrem de falar nos microfones Eu perguntei pra ele se eu posso ficar vesgo Ele disse Pode, seu óculos vai ficar torto Você vai ter que enxergar vesgo É da vida Cara, vamos lá Primeiro eu vou falar o que você tem aqui Mas eu vou fazer uma réplica disso que você falou Caraca Vamos lá O seu não é tão assim anatômico Vamos dizer simétrico Ah, que droga Não é a melhor situação Ah, o seu direito é 33,5 E o esquerdo 35 Caraca, eu sou quase vesgo Então, aí a pergunta é essa Pô, então eu sou estábio? Você falou, eu posso ficar vesgo? Você já tava Eu posso endireitar? Eu acho que era a pergunta A gente direita agora, né? Então, na realidade pode ser que... Eu tô vesgo Pode ser que seja um desvio que você tem nasal Não de visão É de septo Entendeu? Por quê? Porque o encaixe do óculos é aqui Então eu tenho que levar isso em consideração Porque senão eu não centralizo Pode crer Então nem sempre isso é um desvio que você tem na visão E isso que deu aqui é algo que é extremamente normal, cara O errado é ele, né? É, que é simétrico Mano, você é louco, hein? Muito obrigado Ah, eu sou simétrico Muito obrigado a todos aí, valeu Também gostei Pô, agora nós temos que tirar isso aí Porque não vai ter ninguém do lado dele Arruma ele rapidão Isso, joga pro cantinho Eu sou a voz da consciência Encosta, encosta Pô, muito legal Depois nós... Eu quero enxergar, tamo namorado Você quer tentar? Vai lá, vai lá Cara, faz em mim aí Eu não lembro o número do Júlio Então... Segure como um binóculo Aí, ó Pra vocês que são funcionários da Oticas Diniz Universidade Diniz aqui, ó Ai, piada Eu dei o olho dele Piada pra poucos Aonde eu acendo? Aí tem o... Virou assim, ele já funciona Ah, é? É Tem um negocinho ali Você deixa no brilho do meu olho Não no centro da... Ah, o risquinho? É Tem que ir no brilhozinho no centro do olho Tem um brilho bem pequenininho Que é o reflexo da retina Pode crer Falei 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 Formando novos consultores óticos E aí? Uh, eu quase... Eu quase acertei o do Júlio, cara Deu quanto? 31 e 31,5 Por meio, hein? É, tá dentro do... Tá dentro Tá dentro da média Tem um risco Cara, vamos lá Até quanto eu, que sou um cara novo na ótica Posso errar nisso aí? Cara, se você deixar uma mudança aí de 1 milímetro Não é o correto 100% Porque é matemático Então é exatidão Tem que estar exatamente igual Tem que estar exato Mas se você tiver 1 milimetrozinho de diferença Isso não causa nada Porque o próprio olho corrige essa movimentação Porque tá muito próximo do olho Ah, na hora de usar o óculos ele vai se acostumar ali Não é o ideal Quanto mais metódico for e mais correto for Maior é a sua performance Maior é a qualidade que você vai ter de personalização na sua lente Da hora Da hora Se não é o correto Mas eu não ia fazer mal pra algum paciente Viu, Julião? Podia fazer teu... Só que isso daí tem que ter um cuidado Você ia falar Nossa, você é quase simétrico É É eu que tô errado Eu que sou assimétrico Pra você ter uma ideia do risco Mas tem De não ter isso daí Foi o que você comentou De ah, eu posso ficar vesgo? Posso ficar estrábico? Se for uma criança Que tá em processo de desenvolvimento da visão Que vai até uns 10, 11 anos E você tirar essa medida errada O olho da criança Ele vai procurar a melhor visão Então você pode causar um estrabismo induzido na criança Caraca, por conta de um óculos feito errado Mano, isso é sério, cara E na minha formação Quando a gente tava estudando A gente teve um caso Um case de uma criança Que o meu professor tava estudando ela Porque ele pegou pra consertar a visão dela Que daí entra a parte da ortóptica Que a gente fala Pra voltar essa visão Só que o caso dela Depois que ele Vamos dizer assim, né A grosso modo Que ele entorta É 10 vezes pior pra voltar Caraca Porque já se adaptou Então assim, você pode causar algo irreversível numa pessoa Entendeu? Caraca Por isso que é importante você procurar Um profissional formado Correto Que vai te direcionar da forma correta Que não vai ter um problema a longo prazo Porque são coisas que podem ser irreversíveis Mano, por isso Sabem, né Tem que ir aonde confia A gente confia Né? Ótica de início Ótica vermelha pra ver melhor É isso aí É que ótica vermelha É, né Vermelha pra ver melhor Ótica de início É isso Ótica de início É Eu anotei Uma perguntinha Porque nós estávamos conversando Daí me veio uma dúvida aqui Eu já anotei Não posso perder Que é o TD Águas, né É TD Águas É Aproveitar A gente é meio nerd, né Acho que você percebeu Então a gente gosta de assistir filme Gosta de assistir série E normalmente Em quase todas as séries Quando a gente dá play Aparece um recadinho escrito É Pode ter muitas luzes E pessoas com foto Sensíveis Podem se prejudicar Mano Existe alguma coisa Algum óculos que pode prevenir isso? Se você é foto sensível E quer assistir E o que é foto sensibilidade? Boa, hein? Cara Aí a gente entra num assunto Que ele tem várias situações Porque existem pessoas A foto sensibilidade Ela é a pessoa Que ela tem sensibilidade A luz Todo tipo de luz Luz do sol Luz artificial Todo tipo de luz Só que Cada lente Cada tratamento Vai te direcionar A uma necessidade Por exemplo Ah, eu tenho Foto sensibilidade Quando eu saio ao sol Só o antireflexo Não vai te Gerar conforto 100% Que é o antireflexo Para o pessoal Que não tem conhecimento É o que deixa a lente Mais transparente E ajuda com Computador, televisão Essas coisas Que vai fazer com que A luz passe de forma Mais confortável Então assim Essa pessoa Que tem sensibilidade Com o sol Ou é o uso Do óculos de sol Com proteção Ou é aquela lente Fotosensível Que é aquela lente Que escurece o sol Que o pessoal conhece Por algumas marcas Então assim O que que acontece Essa lente é bom Para quem tem Essa foto sensibilidade A luz do sol Mas existem pessoas Que não tem essa dificuldade Com o sol Mas com luz artificial Tem uma dificuldade maior Então hoje existem Tratamentos antireflexos Que tem alguns tipos De tratamentos Que são direcionados Para isso Com maior quantidade De proteção de luz azul Que tem algum Outro tratamento Hoje em dia existem Lentes que são feitas Para direção noturna Que é o que você estava falando Sim Que tem um tratamento Antireflexo Que ele é direcionado A isso Caraca Então assim Cada situação Tem um tipo de lente Que se direciona a isso Então assim Igual Um fato curioso Nesse caso aí A formação Da visão da gente A grosso modo Ela tem Os bastonetes E os cones Que são responsáveis Por recepção de luz De cor primária E de Preto e branco Então tem pessoas É tipo o RGB mesmo Não é isso? Não Os bastonetes Que tinha isso aí Eu acho que eu já vi Isso em algum lugar Então assim A questão das cores Que é o receptor de cores Ele vai juntar Ele tem as cores primárias Então ele consegue fazer Mais de 20 mil combinações De cores Para você poder enxergar Já o preto e o branco Ele é responsável Por profundidade Então tipo a distância De pegar a caneca Aqui ó Se eu tenho dificuldade Tenho falta disso daí Eu não consigo ter A distância correta Isso No que ele me perguntou Por exemplo Você vai assistir um filme 3D No cinema Se você tem essa dificuldade De profundidade Para você é a mesma coisa Que nada Não vai ter diferença nenhuma Não vai ter diferença nenhuma Você vai colocar aquele óculos Por cima E por mais que você não tenha Uma dificuldade Para a questão De optria Que você seja um emetrope Que a gente fala Sem necessidade nenhuma Se você tem a falta A falta dos cones No caso Você não vai conseguir enxergar Para longe Para longe não O efeito do 3D O efeito do 3D Que é a profundidade Exato Que é a profundidade Então para você Vai ser como nada Será que eu tenho isso Porque todo filme 3D Que eu vejo Não é 3D Ou 3D é muito ruim Mas você usa com o óculos Que você está A última vez Que eu assisti o 3D Eu não estava com o óculos Então o seu caso Você não consegue Porque você não está Com a correção Da sua dioptria Então eu tenho que Por em cima desse Ou lente de contato Que é outra questão Legal Porra mano Lente de contato Cara E aí Lua Não é que Para mim Lente de contato É uma tecnologia Que não existe Eu sou tipo Sabe os véi Que falam Mano Helicóptero é mentira Você não precisa Dessa distância Daqui até aqui Para funcionar É porque a lente Está lá no seu olho Agora que eu sei Então Para mim Agora mudou completamente Como é que funciona Porque ela é Uma parada Meio gelatinosa Certo É silicone hidrogel É silicone hidrogel É um silicone Que ele tem Uma quantidade de água Dentro da Quanto maior O conteúdo aquoso Da lente Mais confortável Para você Ela é Diminui O ressecamento Da visão Então assim Outra coisa também Que o técnico ótimo Ele faz Ele é responsável Pela adaptação De lente de contato Que daí você precisa Ter um espaço Para fazer essa adaptação Não é qualquer lugar Que faz Dentro da ótica Tem que ter um espaço Para isso Você precisa ter um profissional Capacitado e formado Para fazer essa adaptação Não é qualquer pessoa Que pode fazer Porque a gente tem que fazer Eu tenho medo Eu tenho medo É ótimo Cara A lente de contato Vamos lá Para desmistificar Muita coisa É Por favor Tem muita gente Que igual A gente escuta muito Os pais A voz Vai pôr lente de contato Vai ficar cego Vai contaminar Vai dar Toca teus plasmose É um monte de coisa Então o que que acontece A lente de contato Ela é muito bacana Desde que você tenha Os cuidados necessários Tá Isso é um bom ponto Entendeu Você não derrubir no chão E bater Exato Entendeu São coisas que são Meio óbvias Sabe Tipo Que meu Você derrubou aqui na superfície Pode ter alguma bactéria Pô Você vai já pegar E vai enfiar no olho De novo O olho é tão sensível Então você precisa Então você precisa do que De ter esse cuidado Com essa situação Então caiu Você tem que ter o líquido próprio Que é a solução teuto Que é o produto próprio Pra isso Não pode usar soro fisiológico Entre outras coisas Que as pessoas falam Porque o conteúdo de sódio Ali é maior Então você resseca a sua lente É o perigo Você muda o pH da lente Um monte de coisa Então tem que ter Esse cuidado A questão Do cuidado Ao longo Do dia Tem que falar Pô Você pode usar só 5, 6, 7, 8 horas Cara, a lente contato Ela é feita pra você usar Enquanto você tá acordado Se a sua fisiologia Se o seu olho Não sente desconfortável Não pede pra você tirar Você pode ficar com ela Entendi Você não pode dormir com ela Porque o risco de contaminação É grande Por quê? Porque o seu olho Precisa oxigenar Agora imagina Você tá com Um negócio tampando Mas a pálpebra por cima Meu A possibilidade De uma irritação Ou de uma contaminação Pro outro dia É muito grande Ah, fora que Eu vi isso ontem O pessoal mostrando O quanto o olho mexe Enquanto você dorme, né? Sim E esse é um risco Porque você tá com o olho fechado E a fricção, sei lá Da lente pra pálpebra Daí é cagada Existe Existe isso também Que daí causa essa irritação Então assim Existem várias situações Tem colírios próprios Pra usar com a lente de contato Pra diminuir o ressecamento Mano Quem trabalha em ar-condicionado Tem que ter uma lente mais hidratada Porque o próprio ar-condicionado Como ele usa a umidade do ar Ele vai ressecar sua lente Pessoas que trabalham no computador Tem que ter uma lente Com mais hidratação Por quê? Porque a quantidade de vezes Que você pisca É menor Quando você tá atento A tela do computador Então você lubrifica menos A sua visão Caraca Eu nunca percebi isso Então tem um monte de coisa E olha Tem testes que a gente faz Que é pra poder ver A lubrificação do olho Que é o teste de shimmer Por exemplo É um teste Que a gente põe uma fitinha aqui E essa fitinha Ela vai chegando A uns pontinhos Pra gente ver Se a lubrificação do olho Ela é o suficiente Pra essa pessoa Poder usar a lente de contato Caraca Então assim São cuidados Que a gente tem que ter Se o olho for seco Então não é recomendado Até tem alguns médicos Que autorizam Só que daí a gente pede Uma autorização do médico Após os testes Tudo certinho Por quê? Porque dessa pessoa Tem que usar um curto tempo Uma lente que tenha Uma lubrificação maior E se possível O colírio Que a gente chama De lágrima artificial Que ele não tem contraindicação Que você pode pingar Ele ao longo do dia Que ele não vai mexer Com a pressão do seu olho E nada E uma galera Que usa bastante também É o pessoal do cosplay Porque daí Às vezes eles precisam Ou vão ficar Um período de tempo Utilizando Ou pra fazer foto Ou pra ir nos eventos Relembrando vocês aí Que dia 6 e 7 Caraca O cara Ele soltou Eu não Dia 6 e 7 Vai ter Cosgeek Lá em Santana No Parnaíba Estaremos lá de novo Fazendo alguns Conteudinhos E o pessoal do cosplay Que curte essas Mundo nerd aí Pode colar lá também É isso E eu queria só falar assim Não, não Então ó Corírio certinho Vamos cuidar da visão Mas tem gente que Igual você falou Essas lentes de contato Da ótica Tem grau Tem Na questão do cosplay Às vezes A pessoa Usa óculos E precisa Ou vai fazer o cosplay E usa essa Que não tem grau Fica um evento inteiro Tem prejudicialidade É ruim Hoje em dia É B.O. Boa pergunta O meu personagem Não usa Essas lentes Que a gente chama De lente fantasia Que são essas Desenhadas Que são pra cosplay Que tem mercado livre Da vida É Que tem que tomar muito cuidado Com a procedência também Meter um sharingan No zóio Né O cabeça Exato Tem que tomar muito cuidado Tem que tomar muito cuidado Porque tem que ver A procedência disso aí também Então assim Tudo que você paga Muito barato Qual foi o material usado Qual a qualidade Será que Porque eles tem que lucrar Em cima É Então assim Se você for parar Pra pensar Poxa Tá tão barato O cara tá me revendendo O produtor usou Qual material Pra fabricar isso Pode crer E está pôndo no seu olho Então toma muito cuidado Então assim Essa questão Dessas lentes de fantasia É mais difícil As empresas Que colocam de optria Que graduam Essas lentes Mas existem lentes Coloridas No mercado Que tem grau Sim Então a pessoa pode fazer A lente colorida Do cosplay Dependendo da Coloração e tonalidade Com grau Se ela sempre faz O mesmo cosplay Faz mais sentido Ter um com grau Ela pode ter o grau dela Que dela não vai ter problema Daí respondendo O que você me perguntou Ah ela tá com a lente Sem grau E ela tá sem o óculos Porque ela tá fazendo Um personagem Qual que é É prejudicial Ficar um dia inteiro Sem óculos Cara É a mesma coisa De você ficar um dia Sem óculos Nossa Você vai ter que Lubrificar a visão Por conta de ter Tá tampando a oxigenação Não é a mesma coisa De você estar Sem óculos Mas ela tem a questão Da lubrificação Você só tem que Manter o olho lubrificado E se acostumar A não enxergar Porque você vai estar Sem óculos É uma coisa que eu Sério Me perdoem tá Gente que tá assistindo aí Talvez vai achar Que eu seja muito burro Mas eu só me liguei Agora numa parada Por conta de pensar Na estrutura Da lente Sabe Cara A gente só O que entra Na verdade Como imagem É a bolinha preta Do olho Só E por que que pra mim Isso não era óbvio Eu entendi isso agora Só Tá querendo dizer Quando você pina o colírio Ao meio do seu olho Então você enxerga mais A pupila Porra mano Porque a íris É só Mano A íris é o músculo É o músculo Ela que não é um É ela que faz Lembra que a gente falou Da presbiopia Ela não é somente Ela tá Tem um conjunto De situações O olho é muito Complexo Mas ela é o que A musculatura abre E fecha Pra você poder Ter a elasticidade Da sua pupila Aí tem Atrás dela tem um Cristalino Que ele infla Pra gerar dioptria Então assim Pra gerar o grau Então assim Tem um monte de coisa Mas ela é um dos mecanismos Galera Eu tô Eu tô Eu não sabia Não tipo Eu nunca tinha parado Pra pensar E agora que você falou Da lente de contato Falei pô Mas a lente de contato Ela tem um buraco no meio Assim Aquelas Né Para É que tem E tem umas que é É onde entra isso E tem umas que não tem um buraquinho Que ela é toda branca É Mas ela é Vazadinha Ela é vazadinha Mano É tipo enxergar Com as máscaras mesmo Que eles não enxergam Tipo assim Né Exatamente Que louco Mano Será que enxerga zoado Não sei Essas que são meio Do Furadinha Será que você parece Que ela tá com uma máscara É Não parece Porque ela tá em contato Direto com o olho Então não existe Adistência alberta Então é meio que Some isso aí Que brisa Porque tá tão aqui Que É a mesma coisa do óculos É a mesma coisa do nariz É Exato É a mesma coisa do óculos Você nunca enxergou Seu nariz É Exato É isso Mentira mano O tempo todo Ô Luano Fala isso Eu nunca percebi Que eu não enxergo no nariz Eu tô encostando no que É É É É Aí um dedo encosta no outro Mas você enxerga Quando você tampa um olho Ô Porra Parece que eu sou muito Mano Eu me sinto um burro Ao mesmo tempo Que eu acho fantástico Isso cara Que legal né E agora a pergunta Que eu não quero falar Você vai sentar lá E botar leite Mano Eu tenho medo Cara Olha as lentinhas Quer tentar? Como é que Eu mesmo vou pôr Né Não sei Melhor né Porque eu tenho a leveza do dedo Né Eu acho mais difícil Você colocar Eu posso te ensinar Mas vai demorar um pouco mais É né Você fica com medo né Dá medo né Dá Quando você põe você mesmo Vai lá Você vai chorar Sombra Ó Uma pra você abrir Pra você ver como é Cuidado que tem aguinha dentro Isso aí vai pro stories Vamos lá Vamos lá Espero que seja uma lente azul Felipe Ela vem Não Ela não tem Não tem cor Então Essa é uma lente Que a gente chama de lente Diária É legal uma coisa A gente falar Existem lentes Pra uso mensal Que você Ela dura o mês inteiro E tem lentes diárias Essa daqui é uma lente Que você coloca no dia No mesmo dia você tira e joga fora A higienização dela é maior Ó Aqui ó É um saquinho Pô eu tô com um cagaço Não sei porquê mano Fica tranquilo Luan Coloca um sharingan Luan Uma pergunta que eu sempre faço Pra quem vai usar pela primeira vez Você quer que eu coloque Com duas agulhas Ou com uma só Não era Era mais boa Três tão boas Ou será que você tem que ficar Mano Duas Vai ficar mais interessante Se Se eles inverter Inverte as cadeiras Que eu acho que vai ficar melhor Porque daí o Lua fica de frente Você viu a pergunta dele? Repete aí Pra o Julio ouvir de novo Uma coisa que eu sempre pergunto Pra todo mundo Que vai usar lente de contato Você prefere Com uma agulha Ou com duas agulhas? Ah eu não sei Ah o que? Mentira gente Não tem agulha Não pode ser Sem Sem anestesia né Lembrando Julião Lembrando Julião Lembrando Luan Que vai depender muito De você estar confortável Pra ser rápido Acabou aqui o programa Eu não estou confortável Nada Eu olho pra cima Eu olho pro lado O que é mais fácil pra você? Vamos lá Vou te direcionando Relaxa Fica tranquilo Você vai inclinar um pouquinho A cabeça Vai manter os olhos abertos E vai olhar pro lado do Julio Vamos lá Mais ou tá bom? Fazer assim ó Melhor Fazer assim ó Fica melhor que eu sou destro A esquerda não funciona pra nada Vamos lá Olha pra lá agora Tem o olho aberto Tá? Bem aberto Não vai doer Tá doer Tem que manter o olho aberto Tá urso Ai ai Tá ruim Peraí Peraí Vamos lá Peraí Olha pro lado Lembrando gente Que a gente tá improvisando Aqui o ideal É sempre um lugar Mais higienizado Um local diferente Não Tá higienizado A gente passa o canjo É É A gente tem um pouquinho de chorar Mas tem o olho aberto Tá relaxa Porque senão não vai Não vai colocar Olha pra lá Vem pra lá Tá? Vai ter o olho aberto Não é não É simples É muito difícil Não é É que você não tá abrindo Não tá mantendo o olho aberto Quer tentar no esquerdo? Pode ser Peraí Peraí Deixa eu conseguir Eu achei que ia doendo Não 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 está doendo É que eu tô com cagaço É isso mesmo Abre bem Peraí 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 E se eu falhar Vamo lá Respira Conta T10 Olha pra lá Olha pra mim Olha pra eu Olha pra eu Pronto Pronto Eu botei Mano Eu acho que não vai não Porque eu não consigo Por que é tão difícil Felipe Senta aí Vai Eu falhei Gente Eu queria Eu queria falar pra vocês Que eu Brochei Por que que eu tive dificuldade Porque eu acho que Mano Eu falei que é difícil Mas eu acho que Vamos lá Vamos lá Baqueça Senta aí Faz aí Faz aí Mas fica com o olho bem aberto Eu não consegui ficar com o olho aberto Mano Desculpa a família Pra todo mundo que aceita Que acreditou em mim Vou explicar Já já Por que que ele não conseguiu Primeiro porque ele arregou Mas depois a gente falou Caralho Eu tentei Vamos lá Vamos ver Ah eu não tenho nem espaço no meu celular Pra eu gravar mano Então vocês veem aí galera Tá todo mundo tá de costas Vocês não estão enxergando O que está acontecendo Mas a gente irá botar No zoom Só que essa aqui é um pouquinho de grau Então você não vai enxergar muito bem Eu No meu grau Caramba E aí Agora mostra Caraca e aí Quase o meu Quase o meu Vê se você enxerga Mais ou menos Mais um pouquinho alto Eu consigo É Mais um pouquinho alto Mostra aí na câmera Não mostra Olha aí na câmera Olha aí na câmera Aí galerinha Caraca Nem parece mano Agora é só esperar o olho acostumar Mas eu vou botar outro então O maluco roubou a lente aqui É só pra ficar igual Depois de colocar essas duas Você tem que passar na Diniz Comprar a caixa Eu queria pôr lente Bora Vamos passar na Diniz Que a gente vai resolver Espera aí Segura aí Segura aí Essa vai para Essa vai pro stories mano A gente marca você Ótica Diniz Bravo Lugar Lugar higienizado Vamos deixar ver Calma aí Calma aí Cadê Cadê Olha pra baixo Pra cima Pra baixo Fecha o olho bem devagar Fisca Fisca Olha pra mim Nossa o moleque fez tão fácil Pronto Aprendeu Lua como não brocha É que ele é novo Por isso que ele não brocha Eu sou Embrochado É isso aí galerinha O episódio acaba agora O moleque ganhou a lente aí ó Pronto E aí Que da hora mano Dá um Sem óculos pai Não tá na dioptria correta Falta um pouco ainda do seu grau Mas é algo legal Passa lá na Diniz Que a gente vai resolver isso daí Vou ver pra você Uma dioptria que seja no seu grau Agora mete o óculos em cima Pra ver o que que dá Ele puta aqui ó Não faça aí Chegar em dobra É Não faça Não faça Não faça isso Galera Ó Escuta aí É profissional hein Vamos lá Vamos lá Só pra gente entrar aqui Dentro do que é o correto Tá gente A gente fez aqui Num ambiente onde Tocar a mão higienizada Tudo bonitinho É uma lente de contato Que tava no envelope Tudo certinho Fechado Pra Ressaltar sempre Da necessidade Da higiene Tá Muda aqui pra minha câmera Rapidinho Isso ó Coloca na câmera Vou mostrar pra vocês aí Vem tudo bonitinho Eu tirei um lacre Vou ver se dá pra ver Dá pra ver aí Tá lacrado aqui também E agora? Tá aparecendo? Ó É Lacradinha Vem lacradinha Bonitinha Só vou tentar mostrar pra vocês aí Mais ou menos Nossa Vem um monte de água Pega e mostra como que é Essa daí você pode Mostrar que depois Ela descartava Dá pra ver? Não Tá molhado Agora? Opa Agora dá Opa Aprendeu galera Caraca Oi Mano Que legal mano Queria falar Opa Queria falar nada não Mas eu achei Deixa eu ver mano Porque A sensação é que assim Você tem que ficar com o olho aberto Então eu fiquei muito No receio Cipar Caraca Isso aqui é muito mole Cara É Peraí Não Calma Foi o que ela disse Pronto Foi o que ela disse Então gente O caso do Luan É mais a questão da sensibilidade Do toque no olho Isso daí é de acostumar mesmo Geralmente igual Mulher por exemplo Mulher tá acostumada a se maquiar Então tem uma dificuldade menor Homem que tem ainda esse receio Mas assim Hoje em dia A lente de contato É cada vez mais usada Mano É uma Como que eu posso falar É uma Facilidade gigante Porque igual você falou Se você aí Já usa o óculos O dia inteiro Mano É uma opção A se considerar Demais Exato Mas vale ressaltar Que a lente de contato Ela não Substitui O uso do óculos Opa Eu achava que sim É Por que? Não é que você vai ter que usar A lente e o óculos juntos É que a lente de contato A longo prazo Você usando só ela Ela pode mexer Na estrutura Da sua corna Porque a sua visão Não descansa Então assim A lente de contato É legal pra quê? Pra você revezar com o óculos Você necessita ter um óculos Pra descansar a sua visão Após a retirada da lente Porque a lente Por mais que ela é fluocarbonada Ou seja Ela tem algumas vazões Pra passar oxigenação Ela tá tampando Parte da respiração Do seu olho Então assim Tem que ter o cuidado De revezar ela com o óculos Você não pode usar Só a lente E não usar mais nada E esquecer que o óculos não existe Às vezes a pessoa fala Ah vou fazer uma lente de contato Pra nunca mais usar óculos Não Aí você acaba descobrindo Cara eu já vi cada caso Eu já vi caso de cliente Chegar na loja E falar Ah você tira a lente pra mim E eu ir tirar Ah tá você colocou ontem Não já tem um mês Que eu tô com essa lente Mentira Eu juro Juro Nossa senhora Juro Pessoas que Tava assim O olho pedindo ajuda Pessoas que pegam a lente Que é mensal E ficam um ano Com a lente Usando um ano Então assim É um produto Que ele tem um prazo De validade E a pessoa continua consumindo Essa aqui é um dia Pelo que eu vi ali né Essa é diária Eu uso dessa Porque assim No meu caso Eu uso final de semana Então assim Eu vou praticar algum esporte Alguma coisa Eu coloco a lente de contato Ou vou sair e tal Não tem perigo dela deslocar? Não Porque o único lugar Que oxigena Que respira no seu olho É a parte colorida Então ela suga pra lá Então por mais que ela saia Você piscou Ela volta Porque ela puxa Meio que dá aquela arrumadinha Isso Ela sozinha Ela vai Que isso O louco Com medo dela vir pra trás Cara não vai Porque a órbita ocular é fechada Então isso aí também Tem limite Relaxa Fica em paz Ufa Já aconteceu também De cliente chegar na loja Tira a lente pra mim Onde tá Eu acho que tá aqui em cima Ela tá dobrada Dentro da Ah que dobrou Ah que delícia Já aconteceu Mas O Lua lembra Que os pessoal faziam assim Na escola Isso Tira Os caras Entre aspas Julho Mentira Não faz isso não Eu sempre tive medo De fazer isso aí Você fez Eu já vi Uma vez Lembrando que É só isso que eu faço É verdade Mas lembrando que Todos esses relatos São de situações Onde as pessoas Não usam Da forma correta Nem te contar É maravilhosa Desde que você siga as regras Como tudo na vida Se você segue O parâmetro Que tem que ser Não dá problema nenhum Mano Sensacional Tá Eu vou continuar Vamos puxar um pouquinho Do saco Do patrocinador Enquanto eu vejo aqui Porque mano Eu achei muito legal Isso aqui De Aparecida do Norte De collection De collection Coleção da Dini Mas olha que legal Isso aqui Deixa eu abrir espaço Para você Vai lá Olha mano Essa caixa Para mim é Que ideia genial Essa De collection Olha Olha que maneira E tem uns óculos Diferentasso Eu vou tornar o programa Com o Sonic Eu acho que eu vou botar Um Dolce & Gabbana Aqui galerinha Não mano Esse é caro Se quebrar vai dar ruim Outra é mais Outra é o que? Versace Outra é da Versace Deixa para depois Ah é verdade Tem o óculos Do Ebapé E enfim Depois para nós contar Como é que foi Isso aí Os caras assinando E tudo Tá vendo que o seu Mano Você tem o Eu tenho Você tem Tá ligado? Tem um olho Tem mano Com esses óculos assim Esse é um olho Mas sabe o que é isso? É aquilo que eu te falei Da barba Da barba O formato do rosto Fluencia Mas a barba em si Quem tem a barba maior Se eu passar no visagista Eu vou mudar tudo É Depende do que você quer Não sei É ele que manda Não Ele senta assim e fala Ele passa o pano na sua frente Você tá pronto Na hora Senta aí que não resolve Você sai a Tammy Gretchen O Pablo Marçal Senta e sai a Tammy Gretchen Mas legal É da hora esse vídeo aí Vai se lascar mano Pode crer Nossa Esses vídeos Não dá Deixa quieto É muito legal Mas mano De collection Top Vamos falar então um pouquinho Sobre a Diniz Bora Porque daí a gente já Puxou um pouquinho de abate Tem óculos exclusivos Tem muitas coisas legais E uma das coisas que eu Gosto de reforçar Você que é Edson Isabel E não entrou ainda lá na Diniz Seja porque Você faz em outra ótica Ou porque você ainda Acha que não precisa de um óculos Por favor hein Ó galerinha É o seguinte Recepção Ah Tem um protocolo A gente já foi Protocolo Diniz hein A gente foi recebido até com champanhe lá Mano E olha Com álcool sem álcool Pois é mano Balinha que é água Poxa cara Que que é isso É diferente né É outro patamar É Óticas Diniz Um abração pra todo mundo Um beijão pra todo mundo Que trabalha lá Mano E fora que não só atendendo né Toda vez que a gente vai gravar As nossas coisas por lá Todo mundo 100% Apoiando a gente Dando risada Olhando ali junto Dando ideia Um abraço especial Pra todo mundo aí do time Da ótica Diniz Aqui de Santa Isabel De verdade Seu time é Outro nível também Viu garoto Eu sou suspeito Pra falar Os caras sabem Os caras sabem O que eles estão fazendo Isso é da hora Pra você ter uma ideia A gente falou da questão Do técnico ótico né Hoje em dia Em grande parte Das óticas A gente Não tem O profissional Formado Técnico ótico Nas óticas Não tô falando de Diniz Tá Na minha loja Aqui em Santa Isabel Somos em Quatro técnicos óticos Formados Caraca Toma essa Somos quatro Quatro técnicos óticos Formados Mano tem Então assim Pra uma loja Que precisa de um Nós temos quatro Formados Pois é Então assim O nível técnico Exigido Nas óticas de Diniz Pra poder servir mesmo Que esse é o nosso lema né A gente tá ali pra servir Então Como tá aqui né Nosso foco é você Nosso foco sempre É o cliente E o porquê Dessa equipe Que você falou Que é tão assim Porque a gente também Foca neles Entendeu Então assim Na Diniz A gente tem Estudo Então assim A gente tem um negócio Chamado Universidade Diniz Isso eu achei Genial Cara É genial Cara Genial Isso é coisa da nossa Presidente lá Um abraço Ariane Diniz Senhora Diniz Então assim É uma universidade Onde ela atrela Desde conhecimentos De mercado Até conhecimentos Óticos básicos E aprofundados Então você tem curso De contatologia Dentro dessa universidade E é só Pra funcionário Cara Então assim Todos os funcionários Tem esses cursos Em IAD E a gente se capacita Por lá E são muitos E muitos cursos Sabe Coisa de 30, 40, 50 cursos E a gente faz tudo por lá Cara Então assim Tem séries Tem um monte de coisa Que da hora É muito legal Uma empresa assim Que sou grato Passei por várias Outras óticas Várias outras empresas Hoje eu estou há 6 anos Nas óticas Diniz E é uma empresa Que ela Leva muito A sério A visão Cara E tratar pessoas É tudo muito humanizado Cara Desde os funcionários Até o atendimento Com os clientes Como você falou A gente serve Desde sorvete Até jambanhe Não Ganhou minha mãe Assim sabia Minha mãe falou Nossa passei lá na Diniz E ela nem se ligava ainda Da parceria Que a gente estava com o canal E aí ela virou assim Pô me deram sorvete Justo eu que amo sorvete Eu falei Mãe Eu não tenho nem o que te dizer Agora então Que você falou Elas Vocês abraçaram Assim Por isso Sabe Cara E isso é um conteúdo Hoje a gente É uma das maiores franquias Não só do ramo ótico Do Brasil Caraca Hoje a gente tem mais de mil lojas No Brasil inteiro Caraca Então assim O seu Arione Diniz Também um abraço Pra ele puxar um saco Aproveita aí Então o seu Arione Diniz Que foi o fundador Da marca Há 32 anos atrás Lá em São Luís do Maranhão Do início De tudo De tudo Ele começou Dessa forma Ele servia Na primeira ótica dele Suquinho de caju E o picolé Então isso daí Vem de 32 anos Atrás Pra cá Inclusive Quem tiver a oportunidade Tem a minissérie Da história do Arione Diniz Em três capítulos O nome da minissérie É De pé na multidão E meu Conta a história dele Desde o início Ele começou Como montador Como auxiliar Que legal O cara que era gago Não conseguia conversar direito Com o público Foi se desenvolvendo E por conta do carisma dele Deu no que deu Uma história assim De quem saiu do zero E hoje tem um império Muito bem consolidado E um cara que tem um A gente É até engraçado É um cara que Ele é o dono Pra gente Ele é o pai de tudo lá E a gente tem um acesso A ele Em todas as convenções Que tem Em todos os lugares Como se fosse O cara que convive Com ele todo dia Acho que é isso que faz mais A gente amar a marca Sabe Esse senso de pertencimento A marca Mano Que foda E outra coisa Que eu vou aproveitar Ele é do Maranhão então? É Ele é do Maranhão Eu vou aproveitar isso aqui Talvez Esse corte Ou esse Podcast Chegue até você Senhor Dinias Já quero falar Tem um menino Muito querido por nós Que a gente conheceu Na pandemia Pela internet mesmo Ajudou a gente Nas animações do canal Ajudou a gente Na criação do nosso livro Que é o Shadow Que é o Gerson Amorim Ele mora no Maranhão também Um dia a gente vai lá Só pra conhecer ele São Luís né? É Ele mora pertinho de São Luís Não é muito longe da capital não E Ou Quando ele vier pra São Paulo Ele vai vir aqui No nosso programa Com certeza Ele é um cara incrível É Ilustrador Foda Se a Diniz precisar De alguma coisa Dá uma olhada Que ele é um artista Que merece Todo o reconhecimento Ele não posta tanto Devido a Depressão Algumas coisas assim né? Que a vida do artista Não é fácil Mas Só entrar no Instagram dele O Instagram dele vai estar aqui também Na descrição Todo mundo que quiser seguir Dá uma olhada O trabalho dele é impecável Às vezes né? A Diniz tá com uma ideia aí De fazer uma ilustração Alguma coisa Seja pra uma campanha Seja pra uns modelos aí Alguma coisa O cara é insensacional É incrível É nóis Shadow Um abraço hein Shadow E o senhor Diniz Parabéns viu Uma marca que eu admiro Uma Não tenho nem o que dizer assim Não é à toa que são parceiros nossos aqui Porque A gente sabe não só da qualidade Além de tudo Ser cliente Ser paciente também Do trabalho deles Não sei se ser paciente Tá certo Tá ligado? Mas enfim Ser cliente da ótica Diniz Eu com meu óculos assim Eu gostei muito mais do modelo Que eu tenho agora Do que o outro que eu tinha Por incrível que pareça Mas acho que faz a gente entender O quanto é importante Cuidar das pessoas né mano Então Da hora ter falado aí Do Gerson também Que faz sentido Um abraço viu Sheldon 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 não É o Shed É que eu tô de sonho É o Sheldon E isso aí mano Ele vem desde lá deles E vem vindo Até Dá o exemplo da minha diretora A Rosa A Esther A Irving Que é a família pela qual eu trabalho E eles são sensacionais Cara Que da hora Cara É assim É uma empresa que Não estou puxando o saco Viu gente Eles são sensacionais mesmo E isso tem que ser reconhecido Pessoas que valorizam Muitos profissionais E dão oportunidades Para que esses profissionais Se desenvolvam Então eu acho que Esse é um dos pilares Pelo qual a equipe De San Isabel É tão Tão focada Uma equipe tão legal Tão bacana Por conta disso Cara Porque é esse reconhecimento Que a gente tem Aqui na cidade Vocês estão há quanto tempo? Dois anos Esse mês faz dois anos Mês de aniversário Caramba Conhece o Mário Conhece o Mário né galera Conhece o Mário É o Mário Gente Vamos falar um rapidinho Sobre isso aqui Por gentileza Acho que é importante Cara Tem uma parada Que acontece na internet Eu quero abrir Esse pequeno parênteses Tá Diz Que as vezes as pessoas Elas olham assim E tipo mano Eu Eu as vezes esqueço As paradas que eu faço Tá ligado Então me pararam Assim E aí Mário Eu falo Que que é porra do Mário Tipo Eu desassocio a parada Tá ligado E o bagulho tá lá bombando O bagulho tá lá bombando O bagulho tá lá bombando Aí A minha namorada Comentando né Se ela conhece o Mário Ela conhece o Mário Claro E o Mário tá atrás Do meu armário lá Aí eu falei Pô mano Eu falei Caramba gente Olha obrigado De verdade pelo carinho A gente faz essas Essas saídas Mais cômicas Porque pô É pra falar de De benefício Falar de Poxa Uma oportunidade muito louca Da gente tá ali também Fazendo isso tudo E Quando for falar Dos vídeos Fala pô Ó o Aquele lado A ótica Diniz Aí me faz lembrar Porque as vezes Eu fico com cara de ué A pessoa acha que eu sou chato Já aconteceu umas duas vezes Eu fico Mário Fala é Aí eu falei Esse Mário é viado Eu lembro E molecado aí da escola Molecado da escola Sair e falar que o Mário é viado É sacanagem Ó Depois eu vou ter um papo com vocês O Mário vai te pegar Você fica de olho Relaxa Mano mas muito louco Cara eu me divirto sempre Cara Muito bom Muito bom E vem mais logo menos Aí você tem que tirar lente né É verdade É verdade Você quer voltar aqui Pra tirar lente Vem cá Vem cá Enquanto a gente Eu vou fazer um patrocínio ali Faz um patrocínio Por gentileza Vai lá que ele vai tirar tua lente aí Ó eu vou Desesperados Não tava enxergando nada Ele tá até agora Ué eu tô meio desfocado aqui Né Mas eu vou aproveitar Galerinha A gente sempre vai tá falando Da ótica Diniz aqui Mas eu tenho que pagar Conta com outros patrocinadores também É verdade Não só apenas Relembrando Mês que vem Taberna do Rei Faz sete anos Caramba E vai cair É dia Dezenove e vinte Do mês sete né Dia Verdade Dezenove e vinte De julho Julho É isso aí Não vamos esquecer então Cola lá Bebe sua biritinha Curte o seu som Seja fotografado e filmado pela gente E Ó já até apareceu Já apareceu já Cola lá com o dono da taberna Walter Negrão Grande Walter Negrão É isso aí Uma coisa que eu gostaria de falar Diz Você viu que os pães lá Dos lances da taberna mudou E me agradou muito Aquele pãozinho novo Mano pode crer Tá gostosaço Tá maciozinho Sensacional Então também quem curte beber Cola lá pra beber Quem curte comer Tem lanchinho gostoso lá também Não e pães aí Que o Julho comentou Porque lá na taberna do rei Mais de vinte opções de lanche Aí pra vocês Então Julho já deu a letra então Aniversário aí Meio sete de julho Tá chegando então Fiquem de olho ali Quais são os dias Não é meu Julho? Quais são os dias? Dezenove e vinte Dezenove e vinte de julho E estaremos por lá também Estaremos dois dias Exatamente Então ficar de olho Dezenove e vinte de julho Que da hora Depois de quase sete dias É meu aniversário Mentira É sério Dia vinte e seis de julho Isso Quando ele é dia vinte e nove de junho Junho? Junho Próximo sábado Sem ser nesse no outro Caramba Tá chegando Pô mano Aí ó Soubesse e soltava o episódio dele Aí no dia do aniversário Ah não Não é sábado né Só no domingo Aí domingo Caramba Tá bom Todo mundo já sabe Que semana que vem é aniversário dele Exatamente Aceito presentes Quem levar presentes Não brincadeira Vamos brincar com essas coisas Dá pra conversar Vai ganhar desconto Dependendo do presente A gente conversa Muito bom mano Muito bom Muito bom Então já tirou aí Já tá tudo tranquilo E os olhos Ah é verdade Mano Você tinha que ver o jeito Que ele tirou a lente Enquanto você tava falando aí Ah eu nem quis ver Mano ele fez assim ó Plut Ih rapaz O maluco fez assim Já foi Aí ó Como é que tá agora Saqueba Enxergo É isso que é importante né Bom Eu vou aproveitar aqui E puxar uma perguntinha Do Instagram Então se você não segue A gente no Instagram Você tá moscano É arroba Canal Podcast Ou lá você sabe Quem é os próximos convidados Pode mandar perguntinha Dúvidas Abraços Salves E dá risada Com os nossos vídeos É isso aí galera Aproveitada que a gente falou Do Mário Não O Mário Aproveitada que a gente falou Do Mário Vamos fazer o É o gancho né É O Pajé Corintiano Valeu Yuri Mandou a perguntinha Ele quer saber Qual a propaganda Favorita Sua Até o momento Caramba Valeu Yuri Valeu Cara Pô da hora Eu nem esperava essa pergunta Eu sou suspeito Que eu gosto muito De todas Cara Cara Uma que eu gostei Muito Putz Agora ficou difícil Ou a que mais Pegou lá também Às vezes acontece Algumas E lá viram Tem muitas Legais Cara Vamos lá Eu gosto A de Natal Foi sensacional Muito legal Muito legal Então Foi muito bom Isso daí Mano Repercutiu a rede inteira Me enchendo O saco E a Né A da Nis Putz Nis foi muito top Nis foi Mano Foi fora Fora da caixa E essa do Mário Essa do Mário Meu Tá Top demais Essa do Mário Pegou Essa Ficou muito boa Mano O Júlio O Júlio O Júlio soltou O Júlio soltou A ideia do Mário E eu parando assim Eu falei Mano Mário 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 O que que vem com o Mário Daqui a pouco você tinha falado Mano Esse é o mês de aniversário Pronto Mano Era possível Era tudo que a gente queria Mano É muito engraçado O processo criativo Que as vezes acontece Porque a gente tem Muitas ideias rodando ali E aí na hora que a gente Vê um encaixe Com o tema Acaba saindo de um jeito Até melhor do que a gente Tava pensando Então tipo Tá sendo muito Muito legal assim Pra gente também E tá sendo legal Que o pessoal tá curtindo Então Cara Tá tendo uma repercussão Muito grande Cara Muito grande Meu Que nem eu te falei A minha patroa A minha franqueada Meu Ela fica esperando os vídeos Aparecerem Que legal Ela fica E os meninos e tal Que não sei o que Meu Mão barato Inclusive Ela repostou hoje A chamada Do Do programa A semana toda Ela tá repostando Caraca Que da hora Ela curte muito O trabalho de vocês Muito Valeu aí Tamo justo E o Ster Valeu Por seguir a gente Curte os nossos vídeos E o seu A gente já fez tanta propaganda legal lá Você tem alguma favorita? Mano Olha Eu não tava Eu sou quase um roteirista De tudo Então muito obrigado Por todas as elogias É Não O Júlio é o cara Que arrebenta nas ideias mesmo O Luan Acho que ele gosta mais Da primeira Que ele me deu um beijo Mano Eu não quero Primeiro foi o do beijo É Foi o do beijo Não é por nada Mas essa primeira Essa foi muito legal Porque eu acho que teve um quê Assim Cinematográfico Na parada Tá ligado E eu gosto de quando a gente Tipo O Mário Ele tem a graça dele Inteiro Então tipo Ele começa e termina No auge Assim Mas aquele primeiro do vídeo Do beijo Pra mim foi bom Porque ele quebra Uma expectativa Sensacional Tá ligado Cria ali Você não sabe o que vai acontecer E daqui a pouco Pá Mano Aquela ali pra mim foi boa Aquela ali pra mim foi boa Quero mais essas de quebra de expectativa Viu Roteirista Tá bom Deixar o público Sem saber o que vai acontecer Pegar no colo Muito legal Muito bom Eu tô com uma ideia boa também Eu acho que eu te mandei Eu te mandei hoje lá Uma ideinha Dá pra nós pensar E deixa É bom que o Fê também É muito parceiro Né mano A gente chega e fala Mano o que você acha Se ele Bora Que bom Que o cara aceitou O nosso abraço Muito bom Eu gosto muito da Nis Nis é muito E surgiu no farol Mano Mano Ele parou no farol Daí eu fiz a piada E você falou Ah não Imagina se Ah não Essa é boa Isso porque eu fico pensando agora Eu falei Eu pensei Mas é uma ideia muito boba É tipo Universidade Nis Né mano Universidade Tá ali no fim também Deixa Os caras Falar Não vão destruir o nome Da nossa Universidade Todo mundo lá de Nis Nis Muito bom Universidade Nis Todo mundo virou Nis Muito bom Muito legal Deixa eu puxar mais um aqui Agora É do Pera aí Deixa eu ver Que ele mandou duas Não é outra pessoa Lucas Cruz Ele mandou assim Pergunta ao Felipe Boa Como manter a equipe Tão engajada Porque é nítida Que da hora hein Legal Cara Lucas é É mais do que um parceiro Cara Até eu vou mandar um abraço pra ele Porque ele me cobrou Falou Manda um salve Boa 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 Sabe por que? Lucas é meu irmão Ah Cara É um cara que eu tenho orgulho muito grande Ele é optometrista Tá se formando agora Ah que da hora Ele trabalhou um tempo comigo Mas assim É Cara parceiraço E respondendo o que ele falou É A questão Da equipe Vai muito daquilo que a gente falou Meu É o conceito de pertencimento Né cara Então assim Eu tenho uma equipe Que tem dificuldades Que tem particularidades Que tem culturas diferentes Cada um nasceu numa cultura Então assim Convive o dia inteiro junto Então assim Eu acho que a ideia De você entender O que cada um precisa Pra desenvolver o seu melhor Aham E tentar achar soluções Eu acho que Acaba fazendo com que aquela pessoa Se sinta pertencente do processo E quando a gente se sente pertencente A gente se sente nosso Então você vai querer algo ruim Pra sua loja? Não Você vai ter que ter certo cara Então assim Que eu faço parte Exato Eu não tô só cumprindo obrigação Cara Acertos vão ter muitos Legal É ótimo quando tem poucos erros Mas quando acontece o erro Todo mundo tá esperando de você Uma bronca Tá esperando de você Uma destruição Vamos dizer assim Porque o gestor tirano Ele tem muito isso daí Ser repreendido É Entendeu? Pelo erro Então assim Eu acho que O erro já tá ali cara Então mano Procura a solução Procura ajudar Procura demonstrar Que aquela pessoa pode mais Procura levar O maior Possível De conhecimento pra ela Esse bate-papo Que a gente tá tendo hoje É um bate-papo Que eu tenho todo dia Com a minha galera Que da hora Tá com dúvida Vem cá Chama todo mundo Pô é assim É desse jeito Acontece isso Por causa disso E meu E aí vai só engrandecendo O profissional deles E automaticamente Acaba gerando Não digo uma admiração Acaba sendo Uma liderança Porque eles escolheram Me seguir mesmo Não é porque Tá sendo imposto Então eu acho que Um dos motivos é esse Eles se sentirem Pertencentes do local Se sentirem acolhidos E ver que é um lugar Onde ele pode realmente Conquistar algo fora Poxa Eu tô aprendendo aqui Eu tô ganhando uma profissão Tão me dando suporte A gente ainda tá me pagando Pra isso Então pô Onde eu posso chegar Por conta disso Então eu acho que Essa união Esse grupo Essa coisa de família mesmo Eu acho que é O grande diferencial Mesmo das minhas equipes Onde eu passo Eu tenho que trazer Mais eles pra mim possível Tentar entender ali Tentar entender fora Porque às vezes Tá com um problema Fora da casa Vai refletir na empresa Vai refletir Mas pô Você tem que ter o discernimento Que aquela pessoa Não é um robô Perfeito O que eu posso fazer por você Eu acho que esse é Um dos pontos diferentes É legal E vocês aí Que seguem a gente E não seguem A ótica de Nissan De Isabel No Instagram também Já aproveita Já segue lá Porque todo mês Tem uma promoçãozinha lá Todo mês tem promoçãozinha Então vocês estão perdendo De saber Às vezes você tá querendo comprar Às vezes seu pai Tá precisando de um óculos Você não sabe E esse mês É o mês certo Às vezes você Igual eu falei Vocês perceberam Eu falei vários sintomas ali Que pra mim Ah mano Deve ser cansaço e estresse Mas poxa Meu olho ali tava pegado Tava pesado Minha cabeça sempre doía Final do expediente Porque trabalhava muito No computador Falei Poxa Nunca cogitei Ver a questão Dos meus olhos Como é que tá a minha visão Numa dessa Eu fui lá e descobri Que olha só Tive que usá-los E aí Acabou que Felizmente Agora eu tô com Com os meus aqui Pra poder cuidar Então Não deixa passar Não deixa Cuida E aproveita Tem a Diniz também Porque eles também cuidam de você Vai atrás do seu cuidado Que vai ter gente Querendo cuidar de você E a Diniz Tá aí pra isso Exato Baneiro Eu gostei muito dessa pergunta aqui Mas vamos continuar Vou deixar ela pra depois Boa, boa Deixa essa pra pro De medo Pro End Vou pegar essa do Fê Prado Que foi um assunto Que a gente falou bastante Mas era uma dúvida que ele tinha Então vamos focar na dúvida dele Eu tenho Miopia E astigmatismo É possível usar lentes de contato Pra substituir o óculos? A gente bateu nessa tecla Vamos lá Fê Seguinte, mano Substituir Não Então assim Na verdade não é indicado Então assim É necessário você ter o óculos Pra você poder Fazer a alteração Tira a lente de contato Pelo menos pra você chegar em casa De noite Tirar a lente de contato Colocar o óculos Pra gerar um conforto Depois do horário que você usar a lente Entendeu? Conheço pessoas que usam Todos os dias O dia todo Só que chegam em casa Tira a lente Coloca o óculos Pra descansar a visão Então assim Você pode fazer isso Outra coisa Tem que ver a quantidade De miopia E a quantidade de astigmatismo Que você tem Se o seu grau For muito baixo O que que acontece? Pode ser Que a lente Não alcance Essa dioptria Porque Como ela tá diretamente Em contato Com o globo ocular Se for um grau Muito baixo Não se fabrica Porque a própria lágrima Corrige algumas situações Entendi Então assim Inclusive lentes de contato Elas se fabricam Só assim Uma de 0,50 Pra todas as necessidades Então assim Por exemplo Se você tem um astigmatismo De 0,25 Você pode fazer a lente Só de miopia Você não precisa fazer A lente de miopia Com astigmatismo E existe sim Lente de miopia E astigmatismo Que são chamadas Lentes históricas Que são as lentes Que são pra quem É astigmata Caraca Bem Eu tenho percebido Que eu estou Começando Com essa parada Do astigmatismo Então talvez Vale a pena Renovar Meu exame É Tá começando A mastigar a luz Inclusive Aproveitar Nesse gancho De quanto Em quanto tempo É o ideal Pra você acompanhar Como tá o grau Da tua vista Os médicos Eles indicam Geralmente De 12 em 12 meses Em alguns Casos Esporádicos De muita evolução Da dioptria Eles pedem De 6 em 6 meses Legal Esses casos Geralmente São pra crianças Então criança Geralmente passa De 6 em 6 meses Ou pessoas Mais velhas Que estão passando Por um processo De evolução Muito grande Do grau Da hora Eles querem acompanhar Pra ver se não é Nenhum tipo de ametropia Caso além da ametropia Uma patologia Pra saber exatamente Ali ter esse controle Mas o normal São 12 meses Então já passei da hora Mas tá bom Então acho que Enfim Tá bom Mas pode ficar melhor Como diz Sempre pode ficar melhor Agora aproveitar A gente já falou Da minha irmã Mas ela mandou Perguntinha também Paula Mota Ela Falou assim Aí ele fazia meus óculos Aí Eu tinha falado Que ela usava 8 graus Ela mandou Que ela usava 7 graus No esquerdo E 5 no direito E hoje Tá 2,75 No esquerdo Olha como o tampão Ajudou Caraca Ela fez algum processo Cirúrgico Não Mas ela falou Exatamente isso Hoje eu tô com 2,75 E 5 no direito Fala pra ele Que eu quero operar O que você acha? Cara Legal Agora vamos pra parte Oftalmológica Dentro do que eu consigo Passar A cirurgia Existe Em alguns casos Zera dioptria Caraca Em alguns casos Fica o mínimo No caso dela Que ela é Milpia Astigmata Dá pra zerar Mas pode ser Que fique um risco Mínimo Tá Então assim Porém É um processo Ela tem que passar Acompanhamento Com o oftalmologista Pelo menos Por um ano Dois anos Vai depender Do que ele avaliar Pra entender Como que tá A evolução Do grau dela Porque geralmente Eles indicam Fazer a cirurgia Quando o grau Está estabilizado Por quê? Porque se você Tá sofrendo alterações Ou mutações Constantes Você faz a cirurgia Você corrige Daqui a algum tempo Pode voltar Entendeu? Mais rápido possível Muito tempo A frente Tipo Dez Doze anos Depois Tende a adquirir Alguma coisa Porque tem a presbiopia Que ela vem Porque é da musculatura Mas Se você faz Num período Onde a sua visão Tá mudando muito Existe Uma possibilidade Do seu grau Voltar Não a mesma coisa Mais ou menos A gente tem o caso Da menina que trabalha Com a gente A Graziele Lá na loja A Gabi Ela chegou a usar 16 graus 14 graus Quando ela era criança Ela fez a cirurgia Hoje ela tem Se eu não me engano Gabi Me desculpa se eu errei Em torno de uns Dois graus de miopia Com um pouco Dezesseis a três graus Pô Dezesseis é tipo Dezesseis Meu Deus do céu Esse tem cinco Então Isso que eu tô pegando Três desse Só que isso daí Não Não é assim Não Porra Fiquei com medo É que essa lente Que você tá na mão Ela é uma lente De acrílico Com refração 1.50 Que é a lente mais simples Nesses casos De alta dioptria A gente faz Acrílicos De alto índice Que são lentes Direcionadas Pra ter uma espessura Melhor Então quanto maior Esse número De refração No caso dessa daí É 1.50 Ela chega até No acrílico A 1.74 Então assim Quanto mais próximo Desse número Você fizer Mais fino Vai ficar A sua lente Só que daí Entra em A questão também De combinar A armação adequada Pra lente adequada Não é assim também Não adianta você pegar Uma armação gigante E querer que a lente Fica fina Porque o centro é fino E quanto maior Mais grosso vai ficar Entendi Então o ideal É uma armação menor Pro milp Com uma lente Com maior índice De refração Pô Mas 16 é um absurdo Eu pensei no Cícero Cara Eu não sei Quantos galera Tem e não falou Eu também não sei Eu tenho um cliente Em específico Um cliente em específico O Cris Braço Cris Ele Usa 23 Que isso 23 As lentes dele O olho fica pequenininho Ele tem casos Tem situações Ele anda com cão guia Não mas Calmou 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 23 Foi mal Então Nesse caso O que acontece Nesse caso A lente do óculos Não dá uma visão Muito boa Então ela tem que usar Lente de contato Aí só vai Casos extremos Porque essa distância Já era Vai direto nos olhos É muito grande Então assim A transparência da lente Não fica o suficiente Para ele enxergar com qualidade Aí precisa de uma lente de contato Que é mais fino Caraca Olha Mano Você está maluco Olha a visão Que não está saindo daqui Meu parceiro O bagulho está da hora O Cícero A gente entrevistou ele Lá do quintal do barril E ele tem um puta Fundão de garrafa Tem Ele perguntou Quantos graus Ele falou todos Todos Não sei quantos Que ele tem Não Cícero Tem bastante É bem um olhão Um olhão grandão O dele fica grandão Então ele é hipermétrope Bem grandão O olho maior Hipermétrope O olho melhor Milp Mano Olha isso Agora vou ficar olhando Vai ter um monte de gente Na rua agora Passando Ah você é milp Você é hipermétrope Eu queria dizer Eu acho que você é milp Falou como você sabe Fala Cara Assistiu o podcast É um negócio de louco Às vezes a gente passa na rua Da gente vê cliente Com óculos torto Ele nem percebe que tá torto Dá vontade de parar Pegar e pegar Seu óculos Mas a armação ajuda também Tem armação que segura mais Essa aqui segura mais Eu senti Porque a outra que eu tenho Ela deu Não dormir com óculos Também ajuda É verdade Não colocar ele como tiara Também ajuda É Nas duas mãos É Opa Tirar e colocar com as duas mãos Ai ai Dicas do Podicas É Manda aí Julião Aquela boa pro peito Do pai Pode mandar a boa? Manda a boa Essa aqui é muito interessante Foi a Esther que mandou Ela Quer que você explique Como funciona A Diniz Social Nossa Que legal Que gancho hein Abraço Esther Esther é a Esther Nossa patroa Grande Esther Sensacional Um abraço Esther Cara Eu vim Pensando Numa possibilidade De falar sobre isso Sério? Ela me mandou mensagem Eu já mandei umas perguntas Só que ela não me falou O que era Ah Porque ela queria me pegar Tem umas Tem umas que a gente já respondeu Durante o programa Foi o papo rico Mas essa Cara Diniz Social É um negócio Incrível Que a Diniz faz Incrível É incrível Incrível A Diniz Uma vez por ano Geralmente No final do ano Outubro Geralmente Ela tem um projeto Chamado Diniz Social Isso daí Acontece simultaneamente No mesmo mês Em todas as Diniz Do Brasil Mais de mil unidades É uma ação Que a gente faz Solidária A gente escolhe Uma instituição De Assim Filantrópica Geralmente Em grande parte Crianças né Situações De De extrema necessidade De abandono Essas coisas A gente se atrela A essa instituição A gente vai até o local Geralmente A gente Inicialmente A gente faz Um processo De triagem Passa todas as crianças 200, 200, 400, 500 Crianças Mano É Ou adultos Em situações vulneráveis Com um especialista Adquire as receitas Os receituários De triopetria E a gente fornece O óculos completo Pra essa pessoa Mano Que da hora A gente entrega A visão Pra aquele que precisa E às vezes Não tem condição E meu Pra mim Eu sou uma pessoa Que eu sou Se eu pudesse O que eu tenho Eu entregaria Pra poder ajudar E eu acho que eu ficaria Mais feliz dessa forma E isso pra mim É muito gratificante Fazer Nesses seis anos Eu participei De todos os anos Cara Esse ano Inclusive A gente fez Em parceria com a Fê Do Crax da Manhã Legal E a gente já atendeu Lá Coisa de 200 a 250 Crianças Mano E a gente deu Todos os óculos Pra todos que precisaram E assim É muito top Daí no dia da entrega A gente vai até o local Faz um evento Leva brincadeira Leva as coisas Passa um dia inteiro Com eles Entrega Esse ano A gente conseguiu Levar alguns personagens Do Doutores da Alegria Que vieram também Em parceria com a gente Então assim É um abraço A quem precisa Tá ligado E meu E o magnífico É Imagina isso acontecendo A nível nacional Em todas as óticas Do Brasil Então é uma ação Assim que Que meu De falar Já aquece meu coração Já abrir os meus olhos Que é magnífico É um dos outros motivos Pelo qual eu amo A Diniz Cara Isso pra mim é Sem palavras Cara Se for fazer uma conta aí Você falou que são Mais de mil unidades A média é 300 Crianças 200 a 300 Depende da instituição Tem instituições Que é menor E tem instituição Que é maior Sim Então se a gente Colocar isso daí Meu É muita coisa Pô é muita gente Cara É muita gente Que da hora Meu É muito Cara É muito E assim Esse ano Eu participei Esse ano que passou De 2023 Eu participei Da aqui do São Isabel E eu tive a possibilidade Também de participar Da loja de Mogi A gente foi numa instituição Também de crianças Abandonadas Algumas abandonadas E algumas que estão Em situações difíceis Cara Meu É E eu faço parte Da pré-triagem também Eu gosto de participar Meu Teve uma situação De um garotinho Que eu Meu Isso aí não sai da minha cabeça Pequenininho Paulinho O nome do menino Pequenininho assim Ele entrou na porta Assim Eu tava numa distância daqui Uns 2, 3 metros Ele entrou Parou na frente da porta Assim Olhou pra mim Aí eu olhei pra ele Ele ficou olhando Eu falei Vamos fazer o exame Ele falou Vamos Eu falei Então vem me dar um abraço Abriu o braço Mano Ele veio correndo Ele veio correndo Ele pulou no meu colo Me abraçou Ele ficou abraçado comigo O evento inteiro Cara Mano Por que? Não sei cara O que que passa Quanto tempo esse cara Não tem um abraço? Meu As crianças descobrindo Como que é Chegar bem Muito Não só na ótica Como nesses eventos sociais Cara É incrível É incrível É incrível É incrível mesmo De situação da criança Colocar Meu De não querer colocar De início né Aí coloca Meu É incrível Descobre mesmo Cor Descobre Mano Muito louco Eu acho que era Pega criança daltônica É isso que eu ia perguntar Pega crianças com outro tipo De situações médicas Que precisam de um cuidado maior Meu Pega Muita situação Criança que você fala Ah você enxerga bem Enxergo Aí você vai fazer o teste Com ela na tabela Ela não enxerga a primeira letra Lá de cima Mano É o lance do parâmetro Mas é o que a gente falou Do parâmetro É o parâmetro Pra ele o parâmetro é aquele Ele não tem outro parâmetro Não tem outra coisa Cara Que muito louco Que da hora Que da hora Me faz pensar muito nisso né O lance do daltônico Igual ele falou Que eu acho que tem a ver Com os cones Se eu não me engano Dentro do olho Tá ligado Mas pensa Você colocar um óculos E entender A relação Das cores Que estão ali né O quanto isso buga Assim Explode cara Tipo o bebezinho Naqueles vídeos Que a gente vê na internet Que ele não enxerga nada E coloca Ah é Pã Abre o olho gigante Até assim Pra poder começar a entender Cara a gente já teve Alguns casos assim Em loja Caralho O mais recente que eu lembro Foi de um caso Da loja de Arujá Inclusive quem atendeu Lá o cliente Foi a Suzy Que é uma parceira Trabalhou comigo já também Legal E ela filmou essa ação Cara Essa reação do bebê Assim os pais deixaram Mas meu Sensacional Eu que choro Até com comercial De pasta de dente Mano Quando é bebê É devido ao teste Do olhinho É que na realidade Hoje em dia Quando o bebê nasce Ele já faz o teste Do olhinho no hospital Hoje já tem isso daí Mas assim O indicado Pra começar A ver Desde que a criança Não tenha Algo muito específico Na visão Por exemplo Se ela começar A dar sinais De estrabismo Na criança inicialmente Acaba tendo Esse sinalzinho Mas se isso permanecer E você vê que Você tá passando a mão Na frente da criança Se ela não tá Acompanhando Seus movimentos É legal procurar Desde bebê Já Mas pra começar A cuidar mesmo Da visão Os médicos falam Que até uns 4 5 anos Não tem problema Que ainda é reversível Entendeu? Mesmo a questão Do tampão Essas coisas Mas quanto mais cedo Descobre melhor É melhor mesmo Mano Foda Apenas Foda A gente tá quase chegando No final Mas eu não vou deixar Esse papo acabar Antes daquela curiosidade Que a gente teve Também lá Lá na ótica A gente conversou Sobre O quão é prejudicial O pessoal que usa Franja Pupando O olho Os emo Cori Ainda bem que tá acabando Não é brincadeira Não faz tempo Que eu não vejo franjas Mas tem muita gente Ainda usa E aí Cara A franja Ela entra naquela questão Que eu falei Se a franja Cai na frente do olho E ela tá atrapalhando A recepção de luz O cérebro vai entender Que aquele olho é inútil Caraca Então ele não desenvolve Aquele olho Ele desenvolve só o outro Então Qual o risco Dessa pessoa Quando ela decide Não usar mais franja Aquela visão tá De uma forma Onde não dá pra recuperar mais Putz Você entendeu? Então assim Tudo que tampa Um dos seus olhos Ou que impede você De enxergar Tem muita gente Ainda mais a gente Que gosta desse mundo geek Desse mundo nerd Essas coisas Pessoa que gosta De usar tampão É Pessoas que gostam De estar caracterizado No personagem Em 24 horas Tampando um dos olhos E o cacache É Entendeu? Então assim Toma muito cuidado Por quê? Porque você tá Inutilizando aquele olho É Então ao longo prazo Diferente de você Se caracterizar Pra aquele dia Pra aquele evento Se você usa sempre Se veste sempre Se mantém no personagem Isso aí pode prejudicar Sua visão lá na frente Aí não há Sharingan Que dê jeito Tá vendo? É isso Que sangue Aconteceu Mano Pra mim Sei lá É que eu sou o cara Que ama saber Coisas novas E parece que eu sou O puxa-saco Dos convidados Mas não, cara A gente traz as pessoas Que gostam do que fazem Eu acho que isso Traz o brilho Nos olhos Exato Pra que a gente Pra que a gente possa Também Achar bonito E também gostar Lógico Não na mesma intensidade Porque como você falou Cara, já faz muito tempo Que você também Tá nessa correria Mas pra gente É interessante entender Que cara É você Entender o pra quê E não só simplesmente Chegar e fazer uma parada E pronto, acabou Igual você falou Não, tem um porquê Por ali E não é porque Tipo, foi aqui no programa É lógico A gente tá aqui O programa inteiro Falando de como Funcionam as coisas Mas quando você vai lá Principalmente aqui Na unidade em Santa Isabel Tendo a possibilidade Lá de passar com os meninos A galera vai Tá lá dando a sua atenção Tentando explicar Bonitinho o porquê Das coisas Eu acho que ali Tá um dos grandes Diferenciais também Então cara De verdade É parabéns pelo trampo Mas parabéns também Pela forma como você fala Porque eu acho que Isso faz a gente Gostar também Do que você faz Tá ligado Cara, eu que agradeço Cara, eu agradeço Pelo espaço aberto Pra gente falar Não só das óticas genis Mas da importância Do cuidado com a visão De dar esse espaço Pras pessoas Que não tem esse conhecimento Por mínimo que seja Tá trazendo esse conhecimento Pro seu dia a dia E até porque Dependendo do lugar Onde você vai Você não encontra Um profissional Tão capacitado pra isso Então um conselho Que eu até dou Antes de você ir Numa ótica Estuda um pouquinho Hoje a informação Tá na palma da mão Pega o celular É muito mais fácil Você estudar algo Que é direcionado pra você Do que você abranger o conteúdo Então dá uma olhadinha Antes de ir na ótica Caso contrário Vai na Diniz Que a gente explica tudo isso E fica aqui o meu obrigado Pra você Luan Pra você Julião É algo que eu já tinha No meu coração há muito tempo Queria muito participar do programa Vindo o convite Só tenho a agradecer Maravilha E mandou bem demais Ele falou que era o primeiro Né É Ixi Pior que é o primeiro mesmo Que legal Espero que seja o primeiro de muitos Não perdeu o assunto de vista Meu querido Você mandou bem demais Vou soltar todos agora Antes de acabar o programa Tem alguém que você precisa Mandar um recado Um abraço Um agradecimento E que vai ficar muito bravo Se acabar e não falou Ou citou Não vão jogar olho o gol A vontade Aí o espaço é seu Né Agora é o combo das piadas Especialmente pra minha mãe Não Brincadeira Cara Minha família Que é a base de tudo Né Peraí Deixa eu voltar no foco aqui Por favor Por favor Não Não O agradecimento É pra minha família Que sempre me apoiou Sempre teve na minha estrutura Meus pais Meus irmãos E principalmente a minha esposa Que me aguenta Há 14 anos também Caramba Mesmo tempo que eu tô no ramo ótico Meu filho de 12 anos O João Vitor Que é Vai com o Ríndia Vai com o Ríndia É O meu menorzinho de 3 anos O Noah Que é próximo Neymar aí Ó Sim E é engraçado Minha esposa também trabalha no ramo ótico Então assim A gente em casa só fala de ótico Por isso que é esse amor todo Beijo meu amor Te amo Ellen Nunca falo É belo nome Eu achei fantástico De verdade Ellen e Ellen são magníficos Olha eu não tenho como discordar Se eu discordar eu tô lascado Na brincadeira E aí Julião Muito bom né cara Olha Muito bom Que felicidade Vocês então que acompanharam isso tudo por aqui Que aprenderam assim como a gente aprendeu por aqui Então ó Ainda dá tempo Consegue enxergar aqui embaixo Que tem um lugar pra você apertar no joia Já deixa um joinha pra gente aqui Que é importante Comenta Compartilha Sério E se por algum motivo aqui você quer também acompanhar mais boas histórias Porque pô aqui a gente fala com muita Caraca Terminando bem hein filhão Tô de versátil Vou pegar o do Sônico Então já sabem hein É aqui ó Instagram Arroba Canal Podcast Toda semana Episódio inédito 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 E se a pro E outra E se quiser também saber um pouquinho mais E acompanhar isso que a gente falou ali das propagandas Arroba também da ótica de Nisa Aqui de Santa Isabel Exatamente Manda aí por favor endereço da unidade e também já dá o seu reforço aí pras redes sociais Vamos lá A gente fica localizado na Avenida República 251 no centro Do ladinho ali da galeria ali Em frente a uma padaria muito famosa Boa Ali mesmo No centro E qualquer coisa tô lá à disposição todos os dias Tem aí o Instagram da loja também que é arroba Óticas de Nisa A Isabel O meu também fica à disposição Aproveita Arroba Brigagão Underline Felipe Procura lá E se tiver alguma dúvida também Eu tô sempre à disposição É isso aí Julião E antes de acabar o mês Relembrando Mês de aniversário A compra do seu primeiro óculos O segundo sai com 50% de desconto Na compra de dois óculos O terceiro sai na faixa Então se eu levar esses dois aqui Esse aqui eu levo de graça? Exato O de valor menor né Você leva de graça Menor Não Mas olha o que vocês estão no olho aí Você vai levar um Oakley de graça Caraca Mano Só na ótica de Nisa Tem essa oportunidade É isso então Valeu pessoal Muito obrigado Pra quem ficou até aqui A gente se vê até semana que vem Valeu É nóis A gente se vê até lá A gente se vê até lá Qual é típica A gente vai levar O evento Além É Eu Un